Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou Rogério Vileli e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bacana do que a minha. E hoje não é diferente, estou aqui com o Diogo Almeida, que pelo fato de você ter sido professor, com certeza é mais inteligente do que a gente, né? Porque um cara que ensina outras pessoas, naturalmente é mais inteligente do que quem aprende. Fato, 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 fato. Tá certo, Diogo? Depende, depende, né? Como foi a formação desse professor, né? Quase tudo na vida é subjetivo, né? Exatamente. Então, tudo leva a crer que sim, mas pode ser que não também, né? Exatamente. Pode ser que não. Mas, Diogo, antes de falar contigo, a gente tem que falar com o pessoal da live, do chat aí. A gente tem um problema hoje, que o Diogo tem um... A gente marcou em cima da hora, ele tem um voo. É voo ou é ônibus? Fala pra nós. É voo, né? É voo. Sempre é voo, né? É voo. Não mente pra gente, hein? Professor mente. É voo. É voo. Vou voltar de buzão e falar, eu tenho que ir pro aeroporto. Aí o cara vai pro barra fogo. Mentiras que todo mundo fala, né? É voo, 10 minutinhos e chega aí. Então ele tem um voo colado aqui, então a gente não vai poder ler muita pergunta, a gente vai escolher muito pouco. Mas se você quiser, mesmo assim, ajudar no chat, mandar grana pra gente, manda pelo seu coração mandar. Mas hoje a gente não precisa mandar grana pra gente ler as perguntas, que a gente vai ler algumas que o... Mandíbula é o seu nome, né? Mandíbula vai ler. É, eu tô aqui há algum tempo, achei que você saberia já. A gente tá virado, né, cara? Ah, tudo bem. Lá no domingo, lembra? Lá no domingo, no sábado, tá lembrado? Faz um tempo já, mas aconteceu um tempo atrás. Recuperando do especial ainda. Exatamente. Mas é isso. Manda sua pergunta, a gente vai ler algumas, não vai dar pra ler todo mundo. E quem quiser mandar grana, pô, manda de coração, tá bom? Diogo, obrigado por ter vindo. Cara, eu que agradeço. A gente era pra ter marcado antes. É, deu um conflito de agenda aí. Mas hoje deu, hoje deu. Você trouxe meu presente inútil? Cara, trouxe. Já entrego já pra você? Já, embora, antes de começar o papo já. Cara, eu trouxe um presente que me marcou tanto na escola, que me marcou depois como professor, né? Nem é da nossa época, a palmatória. Não, eu não peguei. Meu pai conta essa história. Nossa, na minha época era ajoelhar no milho o mandíbulo. Eles ajoelhavam no milho, dava a mão e palmatória. Os professores mais nostálgicos falam, bons tempos eram esses, né? Que você podia... O que Deus vem falando? Bom mesmo era na ditadura. Eu tinha essa sacanagem aí de homem beijando homem. Ah, mas tinha, né? Hoje em dia nem a mãe pode bater mais que tirar o professor, né? Você tá me zoando, você vai me dar um lápis de tabuada. Cara, eu vou te dar um lápis de tabuada, que isso aqui me marcou como aluno. Você lembra disso aqui? Claro que eu lembro. Eu tinha um em casa, um lápis de tabuada desse. É uma merda, você ia apontando, você ia perder a tabuada. Então, eu já apontei, já tava meio gasto, já tá nos sete ou seis. Ó, já perdeu até os cinco a tabuada, já perdeu aqui a mandíbula. Tinha que inventar a lapiseira tabuada, pelo menos não gasta, né? Cara, que saudade disso, cara. O lápis de tabuada é nostálgico, né? Muito legal. E eu mal consigo enxergar, porque a vista já tá ruim agora. É, ou você usa isso até uma certa idade e depois já nem consegue usar mais, né? Eu falei uma piada sobre isso aqui no meu primeiro solo, segundo solo, eu acho, que era proibido usar isso na prova. Na prova, dia de prova, não podia. E tinha um aluno que falava, eu vou enganar o professor, eu vou usar. Aí o idiota usou na prova de português, olha que inteligentão. Eu usei, foda-se. É que confundem as matérias, alguns alunos, né? Aí que você fala assim, você trabalha todo o letramento em português, mas é na matemática que te pedem, encontre o X. É. Você tá vendo? E eu trouxe também essa borracha aqui, velho, mas essa aqui... Essa é maldita, né? Essa é maldita e essa tenho aqui, que é mais um mito do que uma verdade, eu usava isso aqui como professor, que é essa partezinha azul aqui, diz que até o... É pra caneta. É, então. Não é? É, mas não é. Tipo, não é que ele apaga, ele só diminui a opacidade. Sabe quando você tá mexendo no Photoshop que você vai diminuir a opacidade? É sério? É tipo isso, porque a gente quando é professor não pode ter rasura na folha de chamada. E às vezes o nome que você erra, não é o André que é o primeiro. Às vezes você erra, tá tipo assim, tá na Vilma, entendeu? Você erra sempre o último nome. Aí você fala, vou ter que preencher essa merda de novo. Não vou começar de novo. Não vou. E aí o que você faz? Você usa isso aqui, né? E aí quando você errou só um Czinho ali, porque às vezes dá pra mudar, né? É. O C, dependendo do C, ele vira um F de falta. Dependendo bem conversadinho, ele vira. E conversadinho é muito bom, cara. E aí às vezes eu usava isso aqui como professor pra poder rasurar a folha de chamada, entendeu? Eu falava isso no meu show, Mandiba, que é essa borracha vermelha e azul, né? A vermelha era pra apagar o lápis e a azul pra rasgar a folha. Eu falava isso, que era pra rasgar a folha. E não rasgava uma, rasgava duas. Porque você já metia aqui na linguinha, pá, 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 rasgava a de cima e a de baixo, cara. E pra você ver como os mitos, eles continuam, né? Nunca me falaram isso, que era, ah, é só pra apagar, é, pra, como que é? Pra diminuir a opacidade. Porque assim, cara, da onde que é a primeira pessoa? Alguém inventou essa história que só quer apagar a caneta. É. E outras pessoas tentaram e não deu certo e o mito continuou de que vai apagar a caneta. Exatamente, até hoje somos enganados. E na minha época, você é mais novo que eu, lançaram uma caneta que apagava. Você lembra disso? Depois foi proibida. Claro, no Brasil, o que o pessoal tá fazendo? Imagina, cheque. Que dava, o pessoal preencher, cheque, apagava e depois colocava outro valor. Sabia disso, Mandíbal? Caramba, velho. Eu sabia que tinha uma caneta dessa, mas não sabia que... Mas eu imaginei que o brasileiro chegaria nesse vídeo. É óbvio, né? É. E aí, claro que... E o português que inventou uma caneta que não escreve? Essa é a melhor, né? Vai, inventaram a caneta que apaga, tá bom, vamos, Novara, vamos inventar uma caneta que não escreve. Mas deixa eu te falar, Diogo, porra, eu conheci você numa loucura de um show que a gente fez lá em... Na loucura, Ponta Grossa, que fica ali próximo a Curitiba. Eu fui de ônibus, não é que nem você que fui de avião. Fui de ônibus, atrasou o ônibus, eu peguei um ônibus depois, sei lá, ele chegou tipo uma hora, duas horas atrasado. Cara, a gente foi lá pra Ponta Grossa num gás. Foi num gás, cara. E eu devo muito esse show, inclusive o custo de reciclagem eu fiz por causa desse show das multas que eu levei. Ah! Mas é que a gente foi num gás, não, a gente foi num gás. E chegou lá, já tinha gente que tinha ido embora. Já tinha gente que... Cara, porque chegou muito atrasado, não é tipo meia hora. É porque assim, ó, de Curitiba a Ponta Grossa, cara, você leva aí pra você ir de boa, entendeu? E tranquilo, uma hora e meia. Cara, acho que a gente fez em, sei lá, 45 minutos ali. Porque o show, acho que começava tipo às nove, a gente saiu de Curitiba tipo, sei lá, às oito e meia, sei lá alguma coisa. Ou às nove até. Ou às nove, foi bem punk, assim. E aí foi, né? E aí foi legal. E era uma época que você abria show, cara. Cara, abria show. E hoje em dia você tá lotando teatro. Quer dizer, não agora, por causa da pandemia. Mas tá lotando teatro. É 100% dos 40, né? É. Cara, fiquei muito feliz, cara. Porque você achou o seu jeito de fazer, achou o nicho e explodiu. Conta como foi essa passagem. Você fazia, naquela época eu lembro, você fazia textos gerais. É, texto genérico. É, que todo mundo, né? Tipo, começa fazendo. São as suas impressões da realidade baseadas numa questão identitária. Então era pai e mãe, muito relacionamento e tal. Mas fui casado sete anos com uma professora, né? Depois a gente fala disso. E, cara, é mais texto genérico, assim. Mais o lance de virar a temática do professor. Eu não posso dizer pra você que eu planejei isso. Como foi? Porque, assim, quando você tá ali nessa carreira artística aí de comédia ou música, todo mundo quer um lugar ao sol, né? Todo mundo quer ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Então, dentre ali os eleitos, você quer arranjar um lugar das pessoas te enxergarem e te reconhecerem por aquilo que você faz. Então, o que você vai fazer? Você cria, né? E aí, só que eu sempre tive uma ideia de que, além dos textos de stand-up, eu, cara, nunca fui de ficar refém de textos do stand-up, digamos assim. Eu sempre meti a cara de tipo, ah, meu, vou fazer vlog, vou fazer... Tive uma ideia que eu julgo ser engraçado. Eu vou dar cara... Apesar de que a gente sempre tem uma questão do que vão pensar, né? Pô, até que ponto eu tô sendo ridículo? Até que ponto eu tô sendo... Mas eu falei, meu, vou fazer. Porque, bicho, eu não tenho tanta condição de... Sei lá. É muito mais fácil eu acertar um alvo tendo uma metralhadora do que em tiros pontuais, né? Um sniper, né? É, então, assim, eu ligava metralhador e tal, então eu fazia vídeo de... Putz, chegava de, sei lá, de dos namorados, metia lá um vídeo falando sobre namorada, pegava as situações factuais e metia e tal. E como eu tava... Porque, assim, você tá ligado, né? O stand-up, a gente sempre vai muito pra questão da identidade, né? Então, você fala de filho, de pai, de assuntos... Nunca passou pela minha cabeça que algo tão específico... Fala assim, ah, vou fazer humor relacionado a, especificamente, uma profissão. Não, se você falasse pra mim, pedisse minha dica, eu ia falar, não, não vai rolar. É, pô, imagina. Só falar pra professor, não vai ter público pra isso. É, não vai ter público. Então, a minha linha de raciocínio sempre foi essa. E aí, um dia, no carro, né? Eu falei, cara, e se eu fizer um vídeo, dentre os vários outros que eu já tinha feito? Eu falei, ah, era mês de outubro, outubro de 2017, que outubro é dia 15, dia do professor. Eu falei, cara, esse mês eu vou fazer uma série de quatro vídeos falando sobre professor. Falando sobre ser professor e ser casado com professora, né? Do backstage, ali, das coisas que... E aí, eu fiz um vídeo, cara. E os vídeos que eu... Nem palco, você falando. É, no carro. Peguei aqui, tava ali, estacionado. Tava até com o Rafael Aragão, que teve aqui, dos três do sul. Ele tava fazendo um corporativo incrível. Nossa, ele contou uma história pra gente absurda. Foi em off, né? Cara, depois eu te lembro dessa história. Mano, cara, a gente ficou horrorizado, velho. Vai tudo bem. E aí, cara, ele... Fazendo lá o corporativo, a gente foi junto. Eu fui ali na Broderage e tal. Eu, no carro, falei, meu, vou fazer. Aí, peguei aqui com o celular, câmera, sem edição, sem nada. E com o passar do tempo, você vai... Às vezes, você faz um vídeo muito elaborado. Não sei se você já passou por isso. Cara, você faz 12 horas de edição. Aí, você sobe o vídeo e tem, tipo, 12 views. Puta, é triste, velho. Muito. É foda. E aí, eu falei, cara, eu não quero mais desprender energia, muita energia numa coisa que talvez não vai ter resultado. Eu prefiro continuar tendo a motivação de fazer, só que eu vou fazer de um jeito que não me exija tanto. Tipo, muita edição, muita... Eu falei, vou fazer vídeo vlog, velho. Aí, peguei aqui o celular no carro e... Fala, galera, queria fazer um mês especial dos professores. Eu queria primeiro vídeo e falar como é ser casado com uma professora. Aí, comecei a falar umas coisas assim, sem piadas construídas, mas citação de primícia. Ó, casado com um professor, você não fica parado em casa. A mulher, você vê, você parado, já vem com um EVA pra você cortar. Né? Tipo assim, comecei a puxar umas coisas de... Ah, a mulher tá sempre cansada. E subi o vídeo sem muita pretensão, assim. Cara, esse vídeo... Eu nunca tinha passado pela sensação de viralizar. E aí, eu notei muito rapidamente que alguma coisa diferente tinha acontecido. É, começa a receber notificação pra cara. Notificação, notificação, notificação. Porque quando você sobe o vídeo, você tá com muita expectativa, você subiu o vídeo. Aí, sei lá, você cria a expectativa. Não, daqui a pouco eu vou olhar. Puta, aí você olha, tem lá, mais sete. É muito. Você fica toda hora. É. Você fica, tem três curtidas, as mesmas pessoas que sempre encurte. Tem três comentários das mesmas pessoas que sempre comentam. E aí, o vídeo, quando viraliza, ele foge desse hype. Você abre lá, de repente, tem lá, mais 99 e tal. E você fala, meu, eu acho que alguma coisa bateu aqui pra uma galera. Aí, esse primeiro vídeo já teve um viral, assim, dentro desse público. E daí, começaram a compartilhar, compartilhar. Onde você colocou esse vídeo? Facebook. Até hoje, Facebook, pra mim, ainda é muito bom. Ah, é? É louco isso, né? Caramba. Aí, eu falei, cara, e como eu já tinha pensado nos quatro vídeos ali do mês, falei, é, vou subir o outro na outra semana e vou ver se continua. Cara, subiu o outro, ainda pau e o engajamento ali ainda grande. E aí, eu falei, cara, e aí os quatro vídeos do mês deram muito certo. E aí, entrou uma coisa na minha cabeça, que é um receio que eu tinha. Eu falei, meu, será que eles vão conseguir depois me enxergar como alguém que vai conseguir fazer stand-up? Porque, assim, uma coisa, você pode ser engraçado no vídeo e outra coisa, você levar isso pro palco, você criar um produto disso. Alguém comprar ingresso pra te ver. Pra te ver, são coisas diferentes, né? Tanto é que tem muita gente que é estourada na internet, mas a pessoa não tem um produto a partir daquilo. Aí, foi, eu tive a sorte, né? Acho que a oportunidade de sorte tá muito ligado, que eu ia ter um evento numa cidade, que chama Ituporanga, para os funcionários da prefeitura. E eu sabia que ia ter muito professor lá, porque professor é um grande mote dentro do funcionalismo público. Falei, cara, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu texto de professor e vou gravar. E aí, eu gravei como stand-up mesmo daí. Não como vlog mais. Entendi. E aí, eu peguei... Você mexeu um pouco, né? Colocou umas piadas. É, pus umas piadas, adaptei, tal, 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 tal. Mesmo assim, tava bem ruim, falar bem a verdade pra você. Porque não tava lapidada, eu nunca tinha feito aquilo. Não deu tempo, tal. Mas foi legal. Eu fui pras coisas bem clichê. Falei de peido, falei umas coisas... Ah, fui pro clichêzão do tal. Adaptei, peguei um material meu também, dei uma adaptada pra questão da docência e pau. E aí, cara, eu peguei esse recortezinho e subi. Cara, e daí esse vídeo, na época, eu lembro até hoje, tipo, deu, sei lá, 36 mil compartilhamentos na época. Caramba. Aí, a galera começou a me enxergar com... Ó, esse cara, ele fala engraçado pra professor. E aí, foi onde? Desde então, desde outubro de 2017 até hoje, todo dia, eu solto um vídeo semanal falando de professor. Alguma coisa eu tenho que falar. E quando você entrou pra Nume? Então, aí começou a virar, virar, virar. E aí, no começo, eu mesmo me produzia, né? Tá. Porque é muito louco, assim, você saber, cara, quando... Será que se eu abrir bilheteria, vão pagar pra me ver? Porque daí é uma outra etapa. Beleza, tô estourado, tá legal. E aí, eu, no final do Comedy Club, né, infelizmente, lá em Curitiba, Comedy Club, que infelizmente fechou, eu cheguei pro Juliano e falei, cara, vamos marcar um dia pra eu fazer o solo pra professor? E aí, já tava, tipo, uns dois meses os vídeos rolando. Aí, o Júlio Giga falou, vamos, vamos sim, vamos marcar. Aí, marquei uma quinta. É, pra não pegar um sábado, se você não tá confiante ainda. Sim, sim, também era um material, tipo... No começo, eu, obviamente, eu roubava. Eu fazia meio a meio, entendeu? Ah, tá. Fazia metade do material meu e metade de professor ali, porque se eu entregasse uma hora de professor, ia ser um show com baixo, barrigado e tal. Aí, falou, vamos. Aí, foi a primeira vez na minha vida que eu percebi que alguém tinha saído de casa pra me assistir. E isso é muito louco, cara. Comedy cheio lá, caminham, tipo, quase 300 pessoas lotadas numa quinta. E aí, eu falei assim, a gente sempre fazia o caminho habitual, né? Eu não precisava ir pra camarim. O que que eu chegava lá no comedy? Ia sentado lá, mesinha no fundo, tem sempre os brother lá. Aí, nesse dia, eu fui, cara. E grito, e cartaz, e cartolina, e Diogo. E eu falei, caralho, velho, que loucura, mano. Que loucura, foto, foto. E eu falei, foto, cara. E eu ficava tão... As pessoas felizes em tirar foto, e eu também. E você mais ainda, né? E, sabe, nem segurar o telefone direito pra fazer selfie com a pessoa. Depois eu investi uma prática. É, não tinha, e fiz a foto, foi rolando. Mas foi a primeira vez, essa quinta-feira, que eu falei, caralho, as pessoas saíram de casa pra me ver. E isso é muito louco, cara. É o primeiro baque que eu tive de que... Falei, cara, que loucura. Como o trabalho realmente tomou uma outra proporção, né? E aí, cara, e aí foi a questão de... Toda semana é o desafio de você, né? Assim, reinventar, botar vídeo. E as coisas foram acontecendo. Aí você perguntou da Número. Daí eu comecei a me produzir. Falei, agora Curitiba, eu vi que deu um hype aqui. Eu quero testar outras cidades. Cara, e aí... De repente é só a capital, né? É, é aqui, eu moro aqui, Curitiba, tal. E agora eu quero testar. Aí eu ainda trabalhava no Senac nessa época. E aí o que eu fazia? Eu falei, meu, eu vou pegar aqui as cidades que são maiores, próximos aqui. E vou ligar nos teatros. Aí liguei, oi, meu nome é Diogo Almeida. Tem um show, chama Vida de Professor. Aí eu mesmo ligava, eu mesmo... Cara, aí eu mesmo fazia. Aí eu fechei de Maringá. Eu lembro que fechei de Maringá, BH. Cara, eu fechei umas Londrina. Fechei umas 12 cidades por conta própria, assim. Aí fechei. Aí eu mesmo abri a venda no site de ticket de ingresso. Fazia tudo. E eu mesmo comprava passar. Era tipo o anão do circo. Aí eu fechava o caixa, aí eu me apresentava. Aí eu, no final, eu fazia o borderô com a pessoa. Cara, e todos os lugares que eu fui, todos lotados, assim. Mano. Todos lotados, assim. Eu mesmo produzindo, todos lotados. E... Você trampava nessa pegue? Trampava. Em outra coisa? Trabalhava no Senac nessa época. No Senac, instituição do Senac. E aí começou esse show, você não largou ainda? Não, não larguei. Aí quando eu vi que a coisa realmente nem tinha como conciliar mais, aí, tipo, meu, eu falei, meu, ou é agora, ou eu largo agora, ou eu não largo a mais, né? Porque agora virou, né? Tipo, virou pelo menos pra esse momento, assim. Aí foi onde eu saí do Senac e fiquei ali só na questão. Aí um dia eu, fazendo comedians lá, aí encontrei o Ítalo e tal, e ele nem conhecia. Daí trocando ideia e tal, eu falei, ah, eu contei do lance de professor. E aí, ele falou, ah, meu, vamos trabalhar junto e tal. E aí o Padilha tinha falado pra mim, quem tá te produzindo? Eu falei, ah, eu mesmo. Aí o Padilha falou, você é ganancioso, né? Tem que ficar com tudo, né? Libera essa porcentagem. Aí ele falou, eu falei, mano, mas é, sei, eu tô me produzindo, porque eu tô fazendo a correria. Ele falou, cara, toma cuidado pra você não inverter as coisas. Do tipo, daqui a pouco, ao invés de você estar preocupado com o seu conteúdo, você tá preocupado em, tipo, comprar passagem, fechar hotel, fechar bordeiroa. Aí não tem ideia de escrever piada. Pô, aí você não tem ideia, aí você troca a questão de, você terceiriza aquilo que é o, você não pode deixar de se preocupar com o conteúdo, né? E aí foi onde a gente entrou ali com a Nume e tal, e começou a fazer o processo de escritório e tal. Até explicar isso pro pessoal, né? Todo artista, né? Principalmente comediante que é a nossa área, tem alguém que vem de show, que fala por você, que acerta. E até pra dar negativo, né? Pra gente não ser o pau no cu, né? Exatamente, é o cara que fala não, né? E a gente, a tendência, tudo fala assim, não, dá pra fazer, dá pra fazer. E aí é o cara que fala, não, isso não pode. Ah, eu vou pegar uma passagem, não, ele vai só de avião. Que eu já me meti em umas furadas sozinho já. Colocar em qualquer hotel, né? É, até uma vez o cara... Porque no hotel temático uma vez, o tema era pernilongo, cara. Puta que pariu, cara. O Muriçoca e hoje tem show do Aide Gigi. Não, era em cima de um posto, cara. Era um posto de gasolina, o hotel era em cima. Sério? É, porque o produtor não viu e tal. Entendi. Tem que ter um produtor bem... Então, cara, e aí você vem e aprende. Aí uma vez um cara entrou em contato comigo, porque assim, apesar de ser um nicho, é um nicho nacional, entende? Então assim, às vezes você tem... Tipo, o Cris Pereira esteve aqui, né? O Cris agora tá tomando uma proporção maior por causa da praça e tal. Mas o Cris é estourado no sul, né? E o professor, apesar de ser um nicho, é um nicho nacional. Aí, cara, eu tava lá naquela euforia ainda de... E você não sabe nem cobrar, velho. Você não sabe cobrar. Mas o cara entra em contato com você, meu, quanto que é um show? Você fala, ah, é... Fala, meu... Quanto você tem? Sabe, você cobra quando parece que você tá errado em cobrar. É, é verdade. Mas quanto que é? Aí o cara foi fazer um show no interior do Maranhão, cara. Caramba. Interior do Maranhão. Eu lembro até hoje, cara. Foram sete voos. Como assim? Cara, o cara pegou por meio. Foi pingando? Pingando. Cara, eu levei 14, eu falei, meu... Maldiação, cara. É, eu vou passar na Nova Zelândia ou vou passar, porque eu vou dar uma volta no globo. Mano, era só irreto, o cara foi quebrando. Não, cara, eu fui, tipo, é Curitiba, São Paulo, São Paulo, Rio, Rio, Brasília, Brasília, não sei o quê. Tanto é que eu saí, tipo, de Curitiba às sete da manhã. Eu cheguei em São Luís, tipo, nove da noite. Aí chegava em São Luís, ainda pegava um ônibus pra Imperatriz lá. E daí Imperatriz pegava um carro pra uma cidade chamada... Como que é? Pô, não vou lembrar. Olho d'água das Cunhãs. É um nome, assim, diferente. É, o cara ia me buscar a meia-noite em Imperatriz. Cara, e eu falando o caminho inteiro com ele. Ó, já tô no Rio. Eu já tô em Brasília. Agora eu já tô aqui, tipo, subindo mais. E o cara não me respondia nada. O dia inteiro. E eu indo pra lá sem nada. Eu não tive nenhuma garantia de grana, nada. Tinha contrato, não tinha nada. Nada adiantado. Eu falei, meu, esse cara não vai tá lá. É. Foi um trote que deu muito certo de alguém que... Cara, ele pagou a passagem, pelo menos, né? Aí, quando eu cheguei lá ainda... Não, e aí, cara, quando eu tava em São Luís, eu tive que pegar um ônibus pra Imperatriz, né? Que daí é três horas da capital. E nesse momento, já eram nove da noite, ele não tinha respondido nenhuma mensagem de mim. Caramba. Falei, meu, ou eu volto agora... Parei e pensei comigo mesmo. Ou eu volto, que eu ainda tô aqui no aeroporto. E, meu, vou ficar mais longe ainda se o cara não tiver. É. Aí eu falei, meu, eu vou. Tô aqui, vou. Aí fui. Aí quando chegou lá, ele tava, tipo, me esperando ali, me reconheceu e tal. Já tava lá na rodoviária. Falei, é que eu tava sem sinal, não sei o quê. Desculpa não ter respondido. A mesma vontade era falar, meu, isso aqui pariu, né? Tô tomando... Tô tomando porra. Tô 14 horas pra você me responder. E aí, beleza, fomos lá pra cidadezinha. E aí, cara, às vezes não é nem questão de maldade, né? Mas, por exemplo, chegamos lá... Eu vou até falar pra você, cara. Eu fui fazer evento dois dias. Era, tipo, uma terça e uma quarta. É. Eu cobrei mil e duzentos reais. Caramba. Pra fazer os dois dias. E o que mais me deixou, assim, é... Porque, às vezes, a cidade, não é nem questão de você ficar... Ah, qual hotel que você ficou lá? O bom ou o ruim? Às vezes eu fiquei no único. Porque aí só tem um na cidade. Só tem um, né? Aí eu cheguei lá. Aí ele falou, ah, vamos ficar na pousada da, sei lá, da dona Solange. Aí chegamos lá. Ela me recebeu muito bem. Falei, ah, vou mostrar seu quarto. Aí mostrou meu quarto. Aterrorizante o quarto. Aterrorizante. Porque, assim, eu tenho medo de dormir sozinho. Eu tenho muita dificuldade até hoje. É sério? Sério. Terapia pra isso. Caramba. É. Mas eu não sei de ficar escuro. De demônio, de espírito, de... Mas você deixa a luz acesa? Não deixo. Porque daí eu não consigo dormir por causa da claridade. Aí temos um problema aí, né, mandíbula? Porque se fica escuro com medo, você fica claro e não dorme por causa da claridade. É foda, velho. É foda. Então, o que eu faço sempre... Mas você mora sozinho. Eu moro sozinho. E aí? Não, é tipo assim, eu falo pra minha namorada direto. Fala, vem dormir comigo. Você acredita que uma vez... Eu já vou falar a história do Maranhão. Eu tava dirigindo, eu vou fazer show ali perto de Curitiba, numa faculdade. E a volta é uma estrada muito ruim ali, que zero iluminação. E aí eu tava voltando, tava voltando, tava voltando, tava voltando. Ainda era casado nessa época, nem era show de professor, nada, mas tava voltando. E a estrada é muito escura. Sabe quando só aparece o foco do farol, mas nada. E veio a imagem da Samara na minha cabeça, nessa estrada. Eu falei, vai dar merda. Vai dar merda. Porque eu falei, meu, vai aparecer... Uma criança no meio aí. É, vai aparecer só a... Sabe aquela cena... E aí eu comecei a sentir um medo, não só do que poderia estar na frente, mas do que poderia estar sentado no banco de trás. Falei, meu, vai aparecer uma coisa no meu retrovisor. Mano! Cara, eu virei todos os retrovisores pra... Eu tirei todos os retrovisores do meu foco de visão, pra não correr risco de ver... Apotei o carro e graças a Deus estou vivo até hoje. Meu Deus! Cara, de tanto medo que eu tenho, assim. Então eu sou cagado. Eu achei um cara mais cagão que eu, porque eu também tenho medo dessas coisas. Mas não a ponto de não dormir. É, cara. Não, logo que eu... Por exemplo, fiquei casado, depois eu me separei. Cara, eu não dormia. Porque eu fui morar sozinho, né? É? Eu não dormia. Eu ficava acordado até as cinco. Eu só dormia quando o solzinho vinha lá. E eu falava... Agora o demônio não aparece. O demônio só aparece no escuro. Só aparece no escuro, né? E eu tenho muito pavor, cara, de... Essas cenas de filme que é da... Porque, assim, eu não assisto hoje em dia. Eu não assisto mais. Mas antigamente eu já assisti. Que é uma puta cagada. E que depois isso... E tem uma cena do filme da Annabelle que a coberta dela, ela sai sozinha. Ai, cara. E isso é uma das coisas que mais me... Que eu mais tenho... Mais do que qualquer coisa. Sei lá, aparecer um demônio com duas cabeças. Vai me fuder? Vai. Mas se puxar a minha coberta... Ai, eu imaginei. É ruim. A coberta começa a se mexer assim. Ai, meu Deus. E aí, cara, eu cheguei lá nesse hotel... Cara, já sabendo disso, cara... Era aterrorismo. A galera tá escutando isso. Ele não dorme com o pé pra fora da coberta, né? Não. Na planilha é envelopado. Claro, porque o demônio pega o pé, né? É. Você não sabe disso. O que ficar pra fora, o demônio puxa. Puxa. E isso me dá uma... Sabe o que eu faço em casa? Você envelopa o pé. Não, só que além de envelopar, que eu moro numa kitnet, eu... Kitnet? Não tem como uma kitnet ser mal-assombrada, cara. Não, então, eu penso. É só casa que é mal-assombrada. Onde o contato vai se esconder numa kitnet, ele nem tem como ficar velho, vai assustar o cara. Cara, mas... Cara, eu tô te vendo. Paga o aluguel aí junto comigo. Mas eu tenho... O que eu faço pra não correr e pra minimizar o risco? Eu, além de encolher meu pé pra não deixar nenhuma margem pra fora, eu tenho um sofazinho de dois lugares que eu colo na cama, entendeu? Ah... Que eu fico sem margem. Sem margem pra ninguém. É, o diabo jamais vai poder puxar o sofá. O demônio, ele reina no inferno, mas puxar o sofá ele não consegue, não. A gente vai dar premissa que o diabo, ele é preguiçoso. Então, assim, eu vou colocar obstáculos pra que ele... Ele tem um monte de gente pra tentar. É, vamos supor que ele apareceu lá. Ele apareceu lá onde eu moro. Cobriu o colençol? Ele analisou o 401, tá com o pé pra 412. Ah, o 406 tem um sofá. Não, aquele já descarta, entendeu? Então, por eliminação, eu faço o demônio desistir de mim. É, fica a dica, cara. Cara, fica a dica pra você que não quer ser possuído pelo demônio. Fica a dica que você coloca obstáculos. Coloca obstáculos, entendeu? Por exemplo, a pessoa que entra demônio dele, se ele tiver com muita roupa, já dificulta. Já dificulta a barreira da roupa. Se tá pelado é mais fácil. Se tá só com uma camisa. Coloca um monte de blusa em cima. Um monte de blusa. E tem que atravessar moletom, atravessar camisa. Não se depile pelo. É. Fodeu? E aí, cara, eu cheguei nesse quarto do hotel. Era realmente só um quarto ali. E não era hotel, né? Era um terreno com várias casinhas, assim, né? Casinhas mesmo. Mas não chalé, casinhas. Casinha mesmo. E é, cada casinha era só um cômodo. Era só um cômodo. Não tinha TV. E tinha um armário que eu já me impressionei, que é um armário de muito de demônio. Que é aquele armário de madeira, madeira mogna, assim, aquela madeira mais escura, que ele só tem duas portinhas. Aquele velho. E eu reparei que ele nem fechava. Que era pro demônio te vigiar de lá de dentro. Que é aquela câmera de dentro do armário. Isso. Que fica só aberto e a pessoa dormindo. Tô ligado. Entendeu? E ele não... Você precisa parar de assistir esse filme. Cara, e aí era a cama, esse armário e mais nada. Nossa. Ah, e pra piorar, tinha uma cruz na... Em cima da cama. Que é o cenário da possessão. Exatamente. Já vi aí. Já vi tudo. É, esse é o cenário da possessão. A cruz começa a balançar. É. Ela começa a virar. Você fecha o armário, ele abre sozinho. Depois que você deita... Fecha, ele abre. Eu falei, cara, me colocaram num ambiente natural de possessão. Cara, você imagina o meu conflito. Eu tô no interior do Maranhão e me botaram aqui pra ser possuído, cara. Cara, você tem noção de como eu tava aqui pra ganhar 1.200 reais. Dois dias. E 14 horas de viagem. Falei, meu... E aí, outra coisa que eu nem me atentei na hora. Eu fiquei tão impressionado que daí ela falou, ó, e o banheiro é lá do outro lado do terreno. Não tinha banheiro no quarto. Nossa, cara, tinha que ir à noite... À noite, eu tinha que atravessar um terreno, que o banheiro era de uso comum do outro lado do terreno. E eu falei, cara... Mas o banheiro realmente não me incomodou. O que me incomodou foi todo esse ambiente de dormir. Nem a pau, não dormi, velho. Você não conseguiu dormir? Não dormi, não tinha Wi-Fi, não tinha televisão, não tinha nada. Era só eu, o armário e a cruz. E o demônio. E o demônio. Aí o que eu fiz, eu abri bem a janela, abri bem pra entrar uma claridade mínima lá de fora. Cara, e fiquei ali, fiquei acordado, não dormia. Não tinha Wi-Fi, não tinha nada, e fiquei ali de angústia. E aí, quando você pensa, não olha pro armário, toda hora você fica olhando. Não olha pro armário, você fica olhando. Cara, e você vai fazer o quê? Não tem... Você vai chegar pro cara que contratou e falar, meu, a gente tem um problema. Eu tenho medo. É, eu tenho medo. Tô com medo do armário. Você não fala isso. Ah, é comediante. É, tal. E aí, eu fiz o show no outro dia de manhã, aí passei a outra noite lá e fiz o outro show, que eram dois dias, né? Fiz aí o show de manhã, fiz o outro dia de manhã. E aí, eu teria que dormir mais uma noite lá, porque o meu voo era só no outro dia em São Luís. Falei, cara, eu não vou mais dormir aqui, não quero passar mais uma noite em Clara. Eu falei pra ele, ah, eu vou voltar, eu volto. Eu volto, eu volto e vou voltar pra São Luís. E aí, a hora de me pagar, cara, ele falou, cara, eu vou precisar depositar pra você. Eu falei, cara, meu, tô aqui. Depositar, cara, não tinha contrato, não tinha nada. Eu não tinha como. E se ele quisesse não me pagar, era só ele não me pagar. Daí, eu falei, ah, meu, nem como eu sair daqui sem nada. Nem, não tem como. Saí daqui sem nada, é impossível. Aí, ele me deu 7,80. Brincadeira, eu falei assim, aí ele me fez um cheque. Falei, então, vou te dar um cheque. Pra 20 dias. Que também é quase nada, né? Daí, eu saí de lá, do interior do Maranhão, com um cheque de 1.200 na mão. E ele falou, ó, só que hoje eu não posso te levar pra São Luís. Só posso te levar amanhã, que eu me programei pra ir amanhã. Cara, eu fui pedir carona na estrada, pra voltar pra São Luís. Mano. Peguei, aí entrei, peguei carona com o tiozinho numa van. Falei, o senhor tá indo pra Imperatriz? Falei, tô indo lá perto, cara. Entrei na van, peguei carona, aí foi por minha conta, velho. Aí, cheguei em Imperatriz, peguei um busão, fui até, mas até Imperatriz eu fui de carona. Meu Deus do céu. Peguei caronona, e tipo assim, coisas que com o escritório por trás você já se blinda, né? Você não vai cair nessa. Que roubada, cara. Mas é a ânsia de querer fazer, de, putz, é. O cheque compensou, pelo menos? O cheque compensou, deu certo. Os 1.200 caiu. E aí, mas, cara, coisas que você não, 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 não passa mais, né? No sentido de, hoje em dia tem questão contratual. Ah, quer contratar? Então, é x, 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 x. O evento paga até antes, né? Paga antes, tá? A gente precisa pelo menos do contrato. Tem lá as garantias, né? Ainda toma um pau, às vezes pode acontecer, mas você tá mais blindado, né? Mas normalmente acontece merda antes até de ir pro show, né? Do cara não depositar e aí você nem vai pro show. Mas é muito difícil com o escritório, ainda mais o... é o boninho da comédia é, o Ítalo, porra, o que ele já tomou de Chapeu, você acha que ele toma mais? não toma, ele é já sabe todos os truques ele é duro e ele tem uma vantagem que ele vê o lado do comediante ele não promete coisa que a gente não faz porque as vezes o cara, antes de vender você fala, o Vilela imita ele faz um show ele faz um texto específico sobre a enfermeira faz, faz 20 minutos e aí você não tem nada falando de enfermeira você consegue escrever aí? então tem essa outra vantagem, o cara do comercial te fode, né? e aí ele vende lá, uma hora e meia de show imitando, né, enfermeiras fazendo zacarias é uma merda mas acontece, velho e você foi professor do que? você falou que foi professor e casado com professora eu, a minha, porque assim tem gente que entra pra questão da docência já de escolha, né? as vezes a criança criancinha já fala o que você quer ser? quer ser professor quatro aninhos e a criança querer ser professor eu acho que nem é o errado porque a criança é inocente ela não sabe o que sai esperando o errado é o adulto que fala eu quero ser professor você já sabe o que é a vida e aí, só que muitas pessoas caem na docência como eu caí e é meio que um plano B no sentido de complementação de renda porque a minha formação é rádio e tv rádio e tv que é uma faculdade que talvez nem devesse existir por quê? porque, cara quem são as pessoas que fazem rádio e tv e atuam com rádio e tv? quase ninguém é muito pouco e aí eu fiz rádio e tv é uma profissão que normalmente o pessoal aprende fazendo mesmo, né? é, é porque eu trabalhava eu trabalhei em emissoras católicas, cara eu trabalhei em emissoras católicas trabalhei muito sempre fui muito envolvido com igreja, sabe? então eu trabalhei em na século XXI várias emissoras católicas assim, então como eu já tava na área falou, vou fazer um eu falei, meu, vou fazer pra eu ficar nessa área e era legal eu falei, legal e trabalhei é engraçado também em emissora católica tinha umas histórias boas e aí uma vez só vou contar uma aqui eu participava de um programa que se chama Madrugada de Bênçãos esses programas da madrugada tipo, fala que eu te escuto só que é versão católica cara, a galera pra estar acordada das duas da manhã não tá bem é né tipo assim se eu fizer um fala que eu te escuto das onze a disputar com a Fátima você não vai ter ligação não, não vai ter é de madrugada de madrugada e aí tinha uma vez um apresentador cara, que ele era bem gordão assim, bem gordão e aí eles usavam um ponto e tal e ele muito calmo tinha um jeito calmo de falar nordestino um sotaque sabe, bem gostoso ele falando minha irmã boa noite é bom dia madrugada bom dia é bom dia é pois então minha irmã apresente seus problemas a Deus o que que tá afligindo seu coração conte pra gente cara e a mulher começou a falar falar, falar, falar falar, falar ah, porque não sei o que papá, papá meu marido meu filho e ele aqui aham o cara começou a dormir ao vivo cara ele era bem gordão ele dormiu nele mesmo assim, sabe ele virou a king size dele e gostoso e dormiu, velho e dormiu e a galera chama ele acorda acorda e chamava no ponto acorda e aí tipo, eu ficava na câmera ali e cara e você não podia falar acorda e você ficava aqui e batendo palma cara e não sei o que e aí papá aí de repente alguém tivemos que chamar ele timbó timbó amém irmã amém que maravilha Deus vai só faltou ele falar já estava em oração eu fui lá falar com Deus esse tempo todo já estava aqui mas cara acontecia umas coisas assim e aí eu fui eu trabalhava na produção desse programa às vezes o que é a produção às vezes você vai triar a ligação antes do ao vivo antes de jogar para o estúdio para não entrar um cara muito louco então antes de entrar jogar para o apresentador passava pela gente lá no switcher falava assim alô e a pessoa comentava o que ela falava joga para o ar então não é muito fora da casinha não vamos jogar e eu estava nessa de fazer a triagem alô e aí a mulher com uma voz muito diferente cara ela não conseguia entender falar eu era muito zoeiro e eu brincava com os apresentadores na sua maioria padres e eu gostava de zoar eles também a gente criava intimidade e aí o que eu fazia eu mutava a pessoa e nessa eu falava para o padre vai entrar a Marlene de Sorocaba para o padre atenção Marlene está aqui com a gente o padre já anunciava entrava o GC Marlene de Sorocaba eu falei padre vai entrar fulana mas padre o senhor não se assuste ela está engasgada porque eu queria fazer o padre rir entendeu ela está engasgada ela comeu alguma coisa que não passou talvez seja até isso o problema dela o que será que ela comeu e joguei só que eu esqueci de mutar a mulher a mulher joguei ao vivo o padre falou alô a primeira coisa que a mulher falou eu não estou engasgada ela estava escutando você falar isso e ela já entrou falando eu não estou engasgada e aí e aí e aí e aí e aí e aí aquele clima o padre não sabia e falou o que não estou engasgada e parecia estar engasgada e o padre cara e ficou uma confusão o padre tentando contornar a situação e a gente rindo e eu rindo cara no outro dia ela mandou um puta e-mail para a direção da TV achei uma falta de respeito falar que eu sou engasgada eu não sou engasgada e eu queria saber o funcionário não fala cara e aí foi um ponto muito negativo deu uns dois meses foi mandado embora cara e foi esse lance de eu não estou engasgada e aí cara e aí tá daí eu fiz rádio e TV tal, tal, tal depois eu fiz só cara chegou um momento da minha vida que televisão não ia virar mais não consegui emprego eu fui morar em Curitiba e as TVs que não são por exemplo Globo você pega Globo São Paulo ou Rio você ainda tem um certo número de pessoas consideráveis que a Globo contrata ou que o Rio contrata que tem tem dramaturgia agora quando você pega por exemplo Curitiba que é só repetidor que só faz jornal local cara ele com sei lá meia dúzia de pessoas ele consegue manter porque a maioria da retransmissão é assim negra repórter e acabou você não tem muito entretenimento então você não tem vaga você não tem durante seis meses eu ficava trabalhando em leilão de joia que você corta sabe leilão que mostra a mão da pessoa você ficava no switch eu ficava é mais uma merda atenção câmera um relógio na tela reclama modíbula de trabalhar atenção dois nunca reclamei pulseira na tela e um puta uns leilões puta falcatrua é mesmo porque não era é porque acontece o seguinte ele vai assim atenção vamos leiloar aqui o relógio da marca sei lá relógio XYZ aqui atenção atenção relógio XYZ na tela atenção relógio XYZ quero ver vocês quero ver tem que ter e aí tem um lance mínimo que os caras que é interessante vender vamos supor que é mil reais abaixo disso não vale a pena e o cara vai inventando tensão tensão relógio 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 na tela tensão 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 relógio na tela temos 300 temos 300 e o grande do sul tensão 300 e o grande do sul tensão 300 e o grande do sul vamos lá nem tinha nem tinha nada ninguém tinha ligado aí vai 400 400 400 Manaus olha só Rondônia 550 550 Rodônia vamos vender não vamos vender e vai 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 quando alguém de verdade dá algo próximo do 900 ou do mil mil meu vendido é cara graças a Deus é assim eles vão instigando instigando e quando chega ou quando não bate dá um vendido de mentira vendido não foi nada tem umas coisas tem um ou outro que realmente há uma disputa mas a grande parte do que eu vi ali eu fiquei nessa função triste seis meses da minha vida que cara ficava lá pulseira mão relógio a vida escorrendo pelos seus dedos cara nossa você botar um macaco bem ensinadinho é ele fazia de boa e aí eu falei meu eu vou eu vou procurar outra parada não tá rolando e aí onde eu fui fazer uns cursos de outra fiz pós em ADM e tal e aí eu fui fazer uns cursos no SENAC de requalificação profissional e aí um desses cursos era tipo oratória e tal e aí a professora falou assim cara você fala bem você se comunica bem você tem aí já uma pós uma formação superior e tal por que você não dá aula? eu falei ah para eu dar aula tem que ter licenciatura tem que ter uma formação ou letras ou história ou matemática não sei o que eu falei não cara você pode dar aula dependendo você pode pegar aí você faz uma pós em docência e você vai dar aula em instituições tipo SESC mesmo SENAC às vezes você vai dar aula para curso de você não vai dar aula de uma disciplina específica mas você pode dar aula aqui mesmo aí eu me interessei daí eu fui fiz uma pós ali em docência essas mais rápidas e abri o processo seletivo no SENAC no SESC eu me inscrevi passei fui indo daí eu comecei a dar aula daí eu dava aula no Pronatec sabe tipo programa de aprendizagem que os guris ficam meio período na escola meio período eles ficam nesses na empresa ou então no curso e tal cara e aí foi foi muito louco assim o começo achei que fosse ser fichinha falei cara dar aula baba não sei o que cara é muito difícil é muito difícil eu dei aula durante uns 17 anos é muito difícil ainda mais não te esgota esgota velho te esgota porque cara além de você dar o conteúdo o que mais te esgota não é nem administrar o conteúdo que aquilo você está você estudou você sabe é a tensão de criar um ambiente para que esse conteúdo seja administrado porque a galera não para velho exatamente o molecada não para a molecada é um fervo do cacete velho é uma puta é foda e aí e olha que eu ainda sou mais nova a maioria dos professores lá às vezes você pega professor tipo com 50 não tem paciência mais imagina quanto tempo está fazendo está fazendo e aí você escuta ali uma gracinha sabe e já pau e aí já cria aquela rotina de enfrentamento e aí os retardados começam a bater na média aquela coisa quinta série mano e aí é foda tanto é que quando eu comecei a dar aula eu falei para a coordenadora eu falei eu nunca dei aula nunca dei eu preciso ir né aí eu acompanhei os professores fiquei umas uma semana acompanhando alguns professores como ouvinte eles só sabe vendo as técnicas que os caras usavam e tal e uma das mulheres que era muito rígida falou meu Diogo você não pode entrar na turma e deixar com que a sua autoridade seja perdida porque depois você perdeu a autoridade da turma você não recupera mais exatamente e ela era bem essa questão sabe aquela todo mundo já teve uma professora sargentão né sargento rígida rígida pra caramba eu lembro uma vez que me impressionou muito que ela passou uma dinâmica ela passou uma dinâmica era o primeiro dia da turma cara e a turma quando é nova ela ainda é de boa porque ainda não estão formadas em relações sociais é não tem ali os bagunceiros ainda não se conhecem isso demora demora um pouco tempo mas demora um tempo pra que formem as panelinhas e depois vire o inferno mas até se constituir o inferno tem um período de paz ali que dura uns dias que é o momento que eles estão se conhecendo ainda estão meio envergonhados e tal e ela foi fazer uma dinâmica de apresentação dos alunos e ela falou escreva numa folha três características boas e três características ruins suas mais o nome e depois a gente vai fazer uma dinâmica de apresentação ela pediu ela pediu isso aí aí o primeiro menino e eu ali de ouvinte o primeiro menino ela falou assim ah como que seu nome é fulano aí Guilherme Guilherme três características boas suas Guilherme ah eu acho que eu sou sei lá pontual acho que eu sou legal e engraçado beleza três características ruins aí eu não gosto muito de tomar banho ah tá então quer dizer que o senhor na sua casa não tem regra quer dizer que na sua casa você faz o que você quiser mas aqui não é a sua casa começou a dar um sermão em termos de uma coisa que ela tinha acabado de pedir caramba e o moleque já foi aqui murchando então não botasse ela pediu três coisas ruins e cada coisa ruim tanto é que daí a galera foi os últimos as coisas ruins já nem eram ruins porque eu falei mano essa mulher mandou botar coisa para me depelar aqui velho e aí eu falei daí ela falou para mim e ela falou isso você não pode perder a autoridade se você perder a autoridade você está fodido você tem que entrar e mostrar quem manda só que velho tem tudo uma questão de ser o seu estilo ou não eu não sou assim puta não sou o cara mandão não sei mandar não sei chegar com os dois pés no peito mas eu fui tentar mano uma hora que entrei na turma que eu dei ela para adolescentes lá em Curitiba como se fosse aqui como se fosse Fundação Casa era uma galera vulnerabilidade socialmente bem fragilizados eu cheguei mano eu entrei na turma primeira turma primeiro dia de aula eles me olhando 14, 15 anos mas eles já tinham marca de vida cicatriz no rosto tatuagem nada quanto tatuagem mas pescoço 14 anos já é o pescoço tatuado é forte tatuagem verde já gastou caramba e eu falava meu Deus cara mas assim ó sisudo eles só me medindo e eu medindo eles aqui e tentando intimidar mas eles estavam me intimidando muito mais muito mais e aí eu lembro e aí eu lembro que passei uma atividade uns fizeram outros não fizeram e o moleque um lá nem se mexeu sabe com capuz na cabeça deitado e eu falei mano eu vou falar com esse moleque eu acho que se eu ele é tipo se eu ganhar tipo eu mostrar já autoridade com ele eu vou ganhar meio que o o rebanho aqui entendeu eu falo esse professor não tá pra brincadeira esse professor é foda aí fui lembro até é Mikael o nome dele lembro até hoje eu falei Mikael perguntei como que é o nome Mikael e aí eu juro que eu escutava assim assim aí eu falei cara e eu por dentro tipo assim vai 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 você vai conseguir cara eu falei Mikael vai fazer não Mikael e ele nem me respondia assim deitado Mikael pô Mikael não vai fazer não tem coisa pra fazer vai fazer não Mikael nem me respondia nem me respondia vai fazer não nem me respondia tal aí eu fui e a gente até recomendado você nem encostar em a luta e tirei o capuz dele assim sabe tirei o capuz dele assim aí ele levantou uma cara mas meu não era um olhar tipo cara ele viu minha alma ele me nossa senhora que arrependimento vou morrer aqui puta merda eu falei não vai fazer não Mikael eu queria tipo fazer tipo sabe minha cabeça tava tipo Mikael Mikael tipo Mikael e aí eu falei meu você não vai fazer não ele falou não não vou fazer eu falei por que você não vai fazer porque eu não quero eita ele falou porque você não quer porque eu não quero e não tinha argumento assim e aí eu falei cara fudeu pra onde você vai agora o que eu faço e aí ele falou porque você vai me obrigar e a galera tipo e aí você fala assim meu você chega numa situação que se você fala assim não pode fazer tá bom Mikael você não precisa o Mikael não precisa a galera fala tá bom então também a gente não precisa porque o Mikael não precisa e aí você fala assim meu tá bom não vai fazer então vai pra fora da sala e aí mandei ele pra fora da sala mandei ele pra ir pra diretoria e a diretoria depois veio e me cochou por que? porque ela falou assim você tem que resolver esse problema dentro de sala você imagina o diretor também não gosta porque tipo assim se o Mikael é ruim pra mim também a diretor não quer receber o Mikael ficar lá tendo que dar uma xinche no Mikael aí foi mas aí eu falei meu não vou mais adotar essa postura de poderoso chefão não sei se é assim não sei não sei aí eu cheguei no outro dia já fiz uma dinâmica botei as cadeiras tudo em U assim bonitinha falei vou fazer tipo uma partilha uma partilha com eles vou ah você vou pro lado da broderagem botei até um tipo um chocolatinho em cada cadeira hoje vamos fazer diferente vamos queria saber da vida de vocês queria comentar a minha vida com vocês vamos ser parceiro cara vamos entrar aqui numa relação legal pô dar uma tere vocês assistem depois a gente vai vamos se ajudar instiguei eles a falar da vida deles eu quero conhecer a vida de vocês quero saber até onde eu posso ir com quem meu vilela a hora que essa molecada começou a falar um pouco da vida era coisa pesadíssima já saltei já roubei já trafiquei meu pai tá preso minha mãe tá presa já respondi processo e não sei o que tal 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 eu só de olho falei meu dia cara era só coisa muito pesada muito pesada muito pesada assaltei trafiquei roubei processo puta minha hora que chega a minha vez eu vou ter que mentir é que eu vou tá ligado o que vocês tão falando eu também cara eu vou falar o que eu tomo coca no bico é é cara eu desligo eu tiro o pendrive sem sem injetar toma banho quente e sai da freada mano vocês não tem noção e aí cara eu consegui criar uma relação de de broderagem e é foda quando você é o professor legal os piores gostam de você ah é é porque eles conseguem meio que estabelecer essa relação do cara eu li uma pesquisa que é muito louca né eu tô estudando bastante sobre humor e educação assim que até vem curso por aí ah é e eu quero falar humor como uma ferramenta assertiva de aprendizagem o que a gente lembra dos professores mais engraçados quando a gente faz um sabe uma memória na nossa cabeça e tal e aí cara eu li uma pesquisa que são várias coisas que causam a desmotivação dos alunos são vários os problemas desde a falta de segurança do professor desde a falta do professor não saber o conteúdo ou parecer que não sabe o conteúdo desde a questão de falta de estrutura da escola mas cara a questão que os alunos apontaram na pesquisa como que o mais desmotiva o fator mais desmotivante deles era a distância afetiva entre professor e aluno louco isso né mas faz sentido faz sentido então você vê que as vezes os alunos eles estão indo para a escola mais do que buscar conhecimento é buscar uma coisa que não tem em casa uma coisa que não tem em casa e é uma conta que não fecha porque a frustração que eles trazem porque assim cara esse aluno ele é bagunceiro ali na sala de aula mas ele é a soma de uma equação que não está sendo formada ali é uma equação que foi formada ele é o resultado de uma equação de uma vida inteira essa equação tipo assim eu estou conversando com o Vilela que não é produto desse final de semana eu estou conversando com o Vilela que é um produto de uma equação da vida hoje você já é pai hoje você já é uma outra pessoa então essa equação já foi adicionada números operações que constituiu quem você é então quando um aluno chega frustrado na casa dele ele está frustrado não por um problema que aconteceu às vezes necessariamente ontem às vezes ele está descontando no professor um problema que ele traz com certeza de outros tempos cara e aí como é que você lida com a frustração em sala de aula desses alunos que vão descontar às vezes em sala de aula porque a frustração ela vai se arrebentar de algum jeito geralmente ela se espera em agressividade mas as pessoas tendem a descontar a frustração quando você não pode descontar em objeto inanimado porque quando você bate o dedinho no chão você chuta o sofá ou você quebra algum vaso porque você não pode bater em gente ou bater em um cachorro você não vai bater em alguém então o primeiro alvo de desconto de frustração é alguma coisa inanimada mas quando não tem nem isso dependendo da frustração você vai acumulando e você tende a descontar em pessoas só que você tende a descontar em pessoas hierarquicamente menores do que você quando o chefe te dá um esporro você não vai retrucar o seu chefe você vai passar a expor a funcionária que vai passar a expor a funcionária que vai passar a expor dando a frustração na professora que ele recebeu do pai e da mãe e aí e é muito legal isso porque o humor ele entra para poder ajudar a repelir essa agressividade o humor é uma ferramenta realmente potente de você dissipar essa agressividade e essa frustração quando você faz a pessoa dar risada ela se libera essa energia e ela consegue liberar um pouco disso não é a solução não é que você vai ser um professor engraçado todos os problemas vão resolver mas ele ajuda a criar um ambiente mais favorável e mais sociável porque ele até aproxima o aluno do professor quebra barreira quando você tem um professor engraçadão que ele vai corrigir uma prova de matemática ou resolver um exercício que ele erra a conta e ele brinca com isso o aluno pensa cara ele também erra ele é gente como a gente você desce do pedestal entendeu tem um limite até quando você pode ser engraçado e perder o respeito justamente tem um limite uma vez aconteceu isso comigo e aí porque cara a sala de aula vira uma plateia pra você e ali eu brincava contava umas histórias engraçadas e tentava sempre fazer uma coisa só que aí você tem que saber usar de maneira assertiva em sala de aula e aí uma vez eu dei uma disciplina fiz as piadocas fiz piada aí no final a gente era avaliado pelos alunos e a disciplina eu acho que era alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho eu não lembro exatamente que era mas aí uma menina escreveu gostei da disciplina mas eu não sei onde é que eu vou usar tanta piada do professor nas minhas relações de trabalho e eu falei porra eu preciso então dosar porque eu estou exagerando daqui a pouco ela só é chata também também que tem pra caralho só a mina só é chata pra caramba sempre tem uma chata na turma sempre vai ter Sofia é chata tem o dedo duro também na sua época quando o professor saia ele deixava alguém pra ficar marcando quem conversava sempre tem é o protegidinho é eu vou lá sei lá Guilherme anota o nome de quem levantar pra mim é umas coisas assim o professor tem as estratégias dele todo mundo odiava o Guilherme todo mundo odiava e o Guilherme fica numa situação faixa de gás se eu não anotar o professor cobre meu rabo e se eu anotar também fica aquela situação terrível e a professora faz isso e tem várias estratégias até pra peidar em sala de aula tem estratégia o professor peida mas muito como que é estratégia pra peidar em sala de aula muito velho porque não tem como você passar você passa quatro horas ali vai dar uma peidada lógico que você dá mas você faz o que tem a galera que é meio insegura que você não vai chegar e dar um peidãozão então você faz como qualquer ser humano faz você não peida você vai você borrifa você vai você vai você vai controlando na hidráulica aqui na aqueles glades que você coloca que vai soltando de vez em quando é aqui ó você vai só aqui ó e com o tempo você vai aprendendo aqui o esfíncte você vai controlando aqui ó você quase você quase dá uma nota opa ré menor você vai você vai brincando você vai é você vai ali e aí tem professor você nunca viu o professor que vigia a sala do batente da porta ah é é tá soltando aqui na porta fica aqui ó tô olhando tá cagando velho fica lá no ventão encanado que vem no corredor ó aí passa a criança correndo e tomba sim do nada rasteiro do diabo na criança e cada vogal é uma peidada ó ele vai ali entendeu e já tem os mais experientes que ele nem vai pra porta que já é 20, 30 anos sala de aula ele vai aqui andando na sala porque se ele ficar parado ele também vira o epicentro da merda né é se ele tá andando ninguém sabe vira aí o rã do cocô então o que ele faz ele vai andando pela sala você não lembra que quando você tava fazendo lição o professor ali caminhando entre as caipras olhando ó tá errado não vou avistar e ele vai ali ó cada passo vai aqui ó vai deixando vai deixando um rastro e ele circula e é legal cara que o professor ele faz isso com a maior frieza do mundo é cara você não precisa nem chamar nada você só volta pro seu lugar deixa a magia acontecer porque quando os alunos sentem o cheiro de bosta eles se acusam é entendeu ô Marcão porra cara subiu o cheiro de cocô fala Marcos a pessoa fala Marcos porra não tem que estar na sua casa não pede pra ir no banho é justamente entendeu e quem é o Marco é o gordo da turma é sempre o gordo que leva e é muito louco que chega a confundir o gordo ele fala será que eu peidei e aí é estratégia cara tudo isso e aí as pessoas não tem noção de que o professor tem essa visão mais imaculada mais divina mas é gente como a gente né velho e na chamada quando o nome é estranho cara puta tem muito é que pai e mãe eles perdem muita noção no nome cara eu tenho certeza que daqui uns 5 anos 6 anos nós vamos dar aula tipo pra anacloroquina certeza cara certeza velho Inverme Cristina o que? Inverme Cristina vamos dar Covidson já não teve uma criança que nasceu com álcool Gelson álcool Gerson álcool Gerson os irmãos Cpa 1 Cpa 2 cara vai ter porque o pai e a mãe ele não tem noção do nome que bota na criança cara e o nome cara eu tenho a teoria de que o nome ele puxa tanto na personalidade quanto o signo velho ah é o signo também porque assim o nome ele tinha que ter porque as vezes a mãe ela fica preocupada ai meu filho é de escorpião nossa que terrível aí eu lembro assim que tinha uns nomes por exemplo pode ter certeza cara você trabalha você estuda numa escola você olha o nome da criança tem muito a ver o comportamento dela você pega uma menina tipo Natasha Natasha é bagunceira Natasha não é de vodka se a mãe bota Natasha na criança a menina vai engravidar no segundo ano do ensino médio é Natasha você quer que ai minha filha não para quieto você quer que se comporte como Tereza e chama Natasha não dá não dá entendeu tipo o Y cara não ponha Y quanto mais Y você tem quanto mais Y mas é uma mãe simples mora em uma casa simples no bairro simples porque assim pobre não tem sobrenome o que ele quer fazer ele investe no nome como assim porque pobre ou é Silva ou é Souza ou é Santos é isso já que ele não pode mexer no sobrenome toda a frustração do sobrenome ele põe no nome quer dizer é uma mãe simples mora em uma casa simples no bairro simples mas a filha chama Lohane 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 tipo com Y2N que ela quer inventar entendeu Lohane repadrento Lohane sabe cara e quanto mais Y no nome mais pobre a criança é verdade já viu alguma Ashley Caroline na Forbes não tem Ashley Caroline não vai ter olha quanto de Y que tem cada Y que você bota você desce uma classe econômica entendeu Ashley Caroline pô já desceu um monte Ashley Caroline não vai ter cara e nome composto não põe nome composto tipo assim que nem porque que a mãe põe nome composto Pedro Paulo João Guilherme João Davi porque ela sabe que dentro daquela criança mora mais que uma criança os terríveis Pedro Paulo puta porque na época o pai disse falando chamado Pedro Paulo veio ele fala viemos porque ele não tá sozinho naquele e aí muito nome tipo Natasha você pega por exemplo assim às vezes uma letrinha faz diferença ou então você pega Ronald Ronald enche a boca Ronald Ronald é criança gorda vai ser gorda Ronald Ronald é gordo com certeza gordo o hélito tem mãe que coloca o hélito o hélito o hélito é nome de criança que nem entra pra dentro de casa o hélito entra o hélito não vai pra casa o hélito nem põe roupa o hélito põe camisa o hélito não gosta de roupa ó cara o hélito é nome de criança sem camisa velho nariz correndo nariz correndo ranho seco correndo atrás de pipa é o hélito o hélito é o hélito entendeu o hélito põe camisa com raiva ele não quer pôr camisa e às vezes uma letrinha faz total diferença no nome total diferença você pega tipo Manuel tem bigode Emanuel não tem Manuel e é entendeu Bruno mora com a mãe Breno mora com a avó Felipe é hétero Felipe Felipe namora o Breno que mora com a avó é entendeu então você tem que pensar cara pense minuciosamente nos nomes que você põe na criança porque vai afetar substancialmente o comportamento dela entendeu tem nome que já é de velho né cara tem não dá mais pra pôr né tipo assim ah é põe na criança sei lá Neide Neide já nasce velha já nasce com dor com dor tem quatro meses de idade já chama de Dona Neide Dona Neide não dá velho Nelson 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 Antônio Antônio é careca velho Antônio é calvo Antônio é calvo até porque um Antônio que é roqueiro nem vai existir porque precisa ser cabeludo e o nome não consegue imaginar um Antônio roqueiro Antônio toca na missa cara e quando a gente tiver a primeira geração de Enzo avô já pensou que engraçado vai ser louco né um Enzo avô vai ser vai estar aí né foi a primeira epidemia que teve antes do Covid foi a de Enzo né teve Enzo Enzo e Enzo 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 demia e depois Valentino uma pequena epidemia de Valentino é e o Rico ele tem a mania de cada vez mais nome curto né nome curto é verdade já vi isso cara nome curto nome curto tipo assim tem amiga é tipo Eloá é tipo é Noah Noah meu filho Noah Rico Rico Noah Eloá qual o teu nome é putz quando o Noah nasceu tinha uns três no mesmo hospital três nomes iguais esses nomes curto curtinho ajuda aí Mandíbula Noah eu tenho uma amiga que chama Don filho dela é Don só isso Don daqui a pouco o filho do Rico vai chamar é é meu irmão é isso cara o Rico tem uma relação diferente de nome com o pobre o pobre já puxa os nomes mais tô tentando lembrar esses nomes curtos pô tinha muito nome curto Gael Gael entendeu que é uma coisa também que eu porque assim né o nome bíblico não quer dizer nada que vai né as mães põem Gael Miguel achando que o filho vai herdar vai herdar herdar porra nenhuma em homenagem ao anjo o anjo fala eu não tenho nada a ver com isso Miguel é o anjo Miguel o anjo Gabriel tá louco nossa é um demônio criança velho tem escola que põe nome cantinho do céu se isso aqui é uma amostra do céu repensando meus conceitos todo mundo coloca nome de anjo mas ninguém com o nome dos anjos principais da bíblia é um anjo é um anjo né é um anjo que não confere aqui mas é um anjo não deixa de ser um anjo é um anjo mas ninguém coloca né é que também já assusta né total imagina outra coisa que eu fico pensando também porque minha mãe foi professora não sei se você sabe minha mãe foi professora e foi minha professora foi sua é uma escola estadual ela sempre foi professora lá mas tudo bem é o filho da Iraides ela brava pra caralho enorme de brava né Iraides nossa muito brava eu nem conheço já tô muito brava muito brava aliás vou ver se eu ligo pra ela se eu mando alguma pergunta pra você porque a professora não deixa de ser professora não deixa ela tá aposentada mas é professora fica corrigindo os outros na rua onde vai ela corrige é não é assim não pode fazer não sei o que tá errado não sei o que tá errado e cara quando ela foi minha professora na 8ª série cara que pressão professora de português cara você imagina tinha que tirar as melhores notas cara sempre era a filha da professora é não e minha mãe não tive aula com a minha mãe apesar de minha mãe ter sido professora mas eu já porque assim como eu não tinha ideia de que o stand-up pudesse virar uma coisa muito específica então não ficava como quando criança observando os comportamentos da minha mãe pra fazer um texto disso né mas depois de adulto eu comecei puxando a memória e falei cara é quer dizer minha mãe era acumuladora assim né de levar coisa pra casa que ela poderia possivelmente usar numa atividade então vira e mexe ela chegava com garrafa pet folheto de mercado fazer colagem mato mato fazer atividade sensorial com mato mato velho mato nem planta mato mato só serve pra ser arrancado é a função do mato e eu ficava caramba e minha mãe tinha um quartinho que vários professores às vezes tem que é um quartinho pedagógico que só ela se entende naquele quarto tem de tudo ali tem material de aluno que já foi de turma que vai tem coisa que pô nem usa mais e tinha esse quartinho velho que só minha mãe entrava que só minha mãe enchia cheio de coisas até oito anos de idade eu falei minha mãe é maçom porque minha mãe entra no quarto secreto não sei o que e minha mãe era doida cara minha mãe brigava com a gente qual é a sua mãe? Lenny 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 minha mãe era e aí é o meu pai pá meu pai é foda ser marido de professor meu pai meu pai não tinha voz cara meu pai tinha um olhar longe minha mãe pegava demais no pé do meu pai porque professor tá sempre mandando sempre mandando cara meu pai ele começou a fumar é cara ele começou a fumar pra ter motivo pra ir pra varanda ele nem gosta de fumar fumava reclamando não cheiro dessa moto nossa senhora mas pra viver cara minha mãe é brava minha mãe sempre foi bravona assim e aí mesmo ter sido filho de professor eu fui casado com professor então a docência me cercou muito ali depois de aula ser casado com professora tem alguma diferença? ah tem porque cara uma das coisas que eu mais sinto falando especificamente da minha relação é que a professora ela tá sempre sendo primeiro que é um volume de trabalho muito alto é um volume de trabalho ainda mais criança a minha ex-bruné dava aula pra criança que é a coisa do infantil do fundamental que pegava os dois tipos de criança o pequenininho e os mais evoluídos então ela não desliga não desligava velho porque assim eu também dava aula mas eu pra adolescente então eu não tinha que ficar levando muita atividade motora no sentido de pô folclore ah minha mulher passava o final de semana cortando saci tipo assim sabe porque tinha ia ter uma atividade fazendo lembrancinha né professor de criança faz muita lembrancinha e aí você bota a mão na massa ali junto então é um volume de trabalho muito grande sempre então a pessoa tá sempre cansada e cara você sempre tem que meio que agradar todo mundo porque você é a última peça ali do jogo tipo pô o pai e a mãe meio que mandam mandam assim né tipo você tem que satisfazer o pai e a mãe do aluno você tem que satisfazer o aluno e você tem que satisfazer a coordenação da escola então todo mundo caga na sua cabeça né então você tá sempre muito estressado e aí o assunto e o que o assunto é sempre esse né eu nem atuava na mesma escola que ela mas chegava no final do dia ela queria contar velho contar não sei o que ia contando ia contando tal e não sei o que porque aconteceu isso tal e tal e conta com tanta veracidade cara que eu agarrava ódio de gente que eu nem conhecia velho tipo assim eu nem sei quem é Pietro eu nem gostava da mãe dele porque falava umas coisas chegava contando não sei o que e cara e a vida até de casal mesmo fica meio ou você entra no mesmo barco de fazer as coisas junto ou então o pessoal tá sempre cansado transar numa cama cheia de cartolina cola tenais bater com cola quente e fazer umas coisas assim e eu brigava com ela um pouco falava mano desliga um pouco vive um pouco a vida tipo rede social mesmo que eu nem tinha direito um porque não não alimentava e outro porque o receio do pai e a mãe você postar uma foto tipo cachaçando tipo ah já vão julgar ó a professora bebendo entendeu depois vai ensinar meu filho né é vou ensinar e aí as fotos que ela botava era sempre tipo atividade dança com os alô colagem dinâmica dança nunca tinha uma foto dela caramba cara a única vez que ela postou uma foto maquiada ela tava de Emília por uma atividade por uma atividade entendeu você meio que deixa descanteio subjuga ali sua vida pra poder satisfazer e tal e o cansaço né velho tipo eu lembro uma vez que eu realmente tava com intenção de dar uma namorada né sexta-feira falei não acho que hoje vamos é sexta-feira e cara você tem que ficar muito atento ali porque se for uma final de bimestre semestre que tem fechamento que tem tudo a pessoa tá esgotada então você pode até pensar em tudo mas você tem que olhar um pouco ali o cronograma o calendário porque já derruba sua expectativa também né porque de segunda a quinta já não tem expectativa esquece já não tem mas na sexta você fala quem sabe uma luz ali né é e cara eu lembro até hoje foi um dia muito louco aconteceu isso era uma sexta-feira e eu lembro exatamente tava assistindo o primeiro filme dos Vingadores sabe eu lembro o primeiro filme dos Vingadores eu assistindo Vingadores minha minha ex-mulher já tava aqui já embalsamada mas também já era sei lá já era mais de 8h20 já tava tarde é tarde pra caramba 8h20 da noite caramba e ela já tava ali já entregue e cara quando eu mudei lá pra Curitiba eu mudei do lado eu morei do lado de um drive-in só que eu não sabia que o drive-in era um drive-in não sabia juro pra você eu achava que era uma estacionamento que não tinha fachada não tinha nem o todo não tinha o todo a galera ia transar no dia no limpo sim e depois eu achei de extrema de extrema coragem total tem um prédio do lado você vai num drive que primeira coisa ir num drive-in pra transar é muita vontade depois de uma certa idade exatamente não dá mais é muito confortável puta vilão eu já fui mas é beleza quando você é jovem adolescente depois depois cara de um certo tempo não combina nem o caso cara você é transado numa terça meio dia num monza sem ar-condicionado cara você tá a ponto de ter uma loucura é essa pessoa faz qualquer coisa faz qualquer coisa velho e aí eles põem pedra de brito no chão que justamente o carro faz barulho chegando aí vem não não dá não dá depois de uma certa idade não orna mais é e é ridículo é ridículo cara é ridículo você com uma certa idade responsável pai de família você passar pelado de um banco pro outro é uma cena triste nossa cara imagina não dá não dá porque pular o banco não é uma coisa que você faz sei que alguma parte do seu corpo vai raspar sei que cara sabe que ninguém monta num cavalo pelado sabe são coisas que você não pode cara você passar do lado do banco de trás cara não é triste é vergonhoso sabe as vezes você doa sangue você faz coisa que nem a vida pede outras atitudes suas é verdade transar num carro pelado passar aquela cena constrangedora a gente não precisa mais disso já foi já foi concordo não dá e aí e ainda você tem que fingir que tá tudo bem cara tem um saco uma bunda passando aqui lentamente que ninguém pula pra trás do carro também muito rápido é um processo você põe uma perna raciocida põe outra isso leva horas é é deprimente cara mas enfim é só um desabafo aí tava lá o driving não sabia que o driving era o driving então eu minha mulher trabalhou já tinha minha expectativa já tinha morrido já dormindo 8h20 cansado meia por cima da leg do outro indício que não vai acontecer nada até brinco ninguém usa ninguém cobre o celta pra usar se eu não lavo o celta cobre ele e falo nossa fiz tudo isso porque daqui a pouco eu vou usar não vai não se cobriu é porque não vai e aí cara eu ali eu vinha dores rolando de repente eu comecei a escutar um bem ali assim ao longe um ah 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 um dia eu falei opa uma coisa e comecei queria saber da onde veio isso será que é o vizinho de onde é e tal falei minha mulher com certeza que não é comecei a olhar olhar e aí eu cheguei na janela e aí eu vi que o drive-in era um drive-in daí eu vi um carro ali balançando vidro meio embaçado e toda ali a nuance de que o amor tava acontecendo e cara você sabe a gente é homem a gente é idiota a gente consegue ficar feliz por uma pessoa que a gente nunca viu na vida é verdade cara cara eu nunca vi a pessoa mas era uma sensação de quero te abraçar entendeu tô contigo tô com você sabe vai lá garoto e isso e tal e eu ali cara e da mesma maneira que a gente fica muito feliz por uma pessoa que a gente nunca conheceu a mulher consegue agarrar ódio também com facilidade de uma pessoa que ela nunca viu é verdade porque a mesma mulher ela despertou ali satanás acordou ela que ela veio eu nem vi ela chegar na janela ela já chegou xingando chegou vagabunda vá e a professora xinga às vezes até dividindo vá gabunda isso aqui é um prédio de família moram crianças aqui moram idosos aqui e xingando xingando e xingando descendo a boca não sei o que olhando assustado cara daqui a pouco virou pra mim foi em você o que você tá fazendo aqui e eu não sabia muito o que falar aí eu falei ah eu vim xingar também não tinha muito o que dizer não tinha muito o que tu escolhendo o xingamento ainda tu escolhendo absurdo como é que pode ah viu ah deixa isso daqui a pouco eu vou aí eu tô eu tô binto duro que ia fazer xixi eu ia lá mas é cara e aí eu brigava com ela ela falava meu você é muito você tem que ser mais solta toda essa retração que ela tinha do ambiente escolar trazia pra nossa vida pessoal até a gente quando a namorar transar eu não escutava a voz dela sabe eu falei meu você solta é ruim você transar com a pessoa que você não sabe você tem que tirar a pulsação será que tá viva tá tão cansada igual socorrista quando pega motoqueiro no asfalto fica comigo fica sai da luz sai da luz sai da luz vem pra cá e aí eu perguntei meu porque que você não se solta mais porque que você não né porque assim a gente não tinha filho e a gente transava como se tivesse né eu falei meu a gente pode gritar e uma vez a gente fazendo amor eu falei meu fala se solta ela falou não tenho medo dos vizinhos escutar mas eu não tô escutando né eu tô aqui com você cara pelo amor de Deus não é possível sabe mas cara e aí essas várias situações assim de você pensa na pandemia por exemplo o professor teve que gravar vídeo e você imagina o professor não foi preparado pra isso né é uma outra linha de atuação de metodologia pedagógica que e você sabe bem uma coisa você falar pro público outra coisa você falar pra câmera são coisas bem diferentes bem diferentes você aperta o play da câmera tem gente que trava tem gente que que é diferente você sabe você tá falando pra um aparelho ali tem gente que não gosta e aí os professores tiveram que fazer isso falar pra câmera e abrir até a casa deles tipo puta você teve que escolher um canto da sua casa talvez a casa que você não quisesse mostrar pra ninguém velho tipo você teve que abrir lá a sua casa e a dificuldade tecnológica né porque tem professor que tem facilidade com tecnologia mas tem uns que nunca mexeu nunca mexeu cara sabe e aí você vai negócio de subir vídeo editar vídeo sabe lidar com as plataformas cara teve professor que conseguiu entrar errado em sala online como assim clicar em link errado ele tinha que dar aula pra uma turma e tava dando aula em outra online não só fisicamente mas online isso é uma coisa que é engraçado quando tava sala de aula o professor errava a sala erra a sala erra a sala e é coisas que entre a gente a gente tira a sala né porque as vezes na escola sempre tem isso primeiro sinal segundo sinal terceiro sinal pra voltar do intervalo aí cria uma tensão nos alunos nós já tá no segundo sinal vamos vamos senão o professor não deixa entrar isso daí nem é pros alunos isso é pros professores que tão na sala dos professores e os professores tão assim puta já tá no segundo sinal pelos professores eles vão pra sala só no terceiro sinal porque eles tão criando motivação aí entendeu lá fica aquele clima de como que é a sala de professor cara tem ali porque o professor fora da sala de aula a gente é meio aluno também né então tem um pouco de tudo tem os grupinhos né sempre tem a mais chata em todo lugar tem o mais chato que ele não se envolve muito nas relações né ele tanto é na escola sempre assim né tem vários trabalhos tem um grupo de whatsapp que tá todo mundo que precisa tá todo mundo e é protocolo que esteja todo mundo que é um grupo oficial da escola que tem o brasão da escola que tem tudo ali então todos tem que tá lá cara e tem os grupos clandestinos né e aí rola ali a falar mal da mãe falar mal do pai e ali as professoras estão falando realmente o que elas querem falar exatamente e geralmente no grupo clandestino não tá chata é entendeu senão ela vai dedurar ela não tá no grupo clandestino né então fica a dica você que trabalha em escola e tá em um grupo só você acha que fechou chato 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 nossa mas não tem esses grupos porque você é chata porque você é chata você não tá neles né e aí tem esse lance dos grupos e aí tem cara que o professor ele precisa sempre se a renda do professor é putz não é uma renda foda né a gente sabe disso nem precisa falar sobre isso então tem um professor aquele pra complementar pô as vezes rola um puta Mercosul dentro da sala dos professores entendeu é tapoera é é avon é sei lá é revistinha pra vender coisa é rifa então rola coisa né rola coisa e venda e não sei o que e falando mal dos alunos né porque aí é hora de a gente meter a boca nos alunos também é porque a turma ela fica sempre caracterizada pelo pior aluno né ele que puxa a turma tal turma de tal cara é igual nome de rua em cidade pequena né você vai na rua de quem a rua do Claudeci não é a maior placa a placa foda-se a rua do Claudeci né virando ali a rua da Solange cidade pequena assim né e sala de aula assim também é uma coisa ah ele vai pegar qual turma nossa ano que vem vai pegar a turma do da Marcelino todo mundo sabe que é foda é isso cara e aí vira essa coisa louca de de sei lá os professores professores muito muito ali é dando reclamada e dá dá uma risada né dá uma uma risada também mas é um negócio bizarro e cara uma das coisas que a gente mais esperava quando era moleque não sei se você morou em Curitiba ou não não morava aqui no interior de São Paulo Caçapava sabe que Caçapava pô claro do lado de São José dos Campos é eu sou de Penápolis mas cresci no ABC é então e o lance era era a viagem do final do ano da escola cara era play center na época você pegou essas coisas de viagem peguei você fala sobre isso também no seu texto tem que falar como a personagem fica mais legal pode ser podemos fazer cara era muito legal você tinha isso mandíbula a viagem do ano do final não sei se era no final do ano acho que era mais no final do ano né na verdade eu sempre estudei aqui em São Paulo era sempre pro Hopi Hari já não tinha mais play center né é eu fui uma vez no play center mas não fui com a escola ah é era Hopi Hari e e as vezes a gente ia pro interior pra onde eu já fui pra Barra Bonita pra Santos é faz aquelas aquelas viagens pra você ver alguma coisa pra estudar aquário vamos no aquário é tipo isso a gente foi pra eclusa ah tá nossa que demais não mas era legal era legal ah tá não pela eclusa olha oi é é é Rodrigo né Rogério ah Rogério que eu confundo esse coisa de nome no Vilela é nome de gente rica né é família rica tem até o da Globo Drauzio né Diogo Vilela também Drauzio Vilela Varela ah é Varela aliás aliás ontem me confundiram te batizaram Drauzio não veio o o detonator veio no no domingo no domingo no domingo ele veio aqui e me chamava de Varela porque ele achou que era o Drauzio Varela também ah as pessoas e a gente que é professora a gente já não tem mais um sabe o nosso Windows trava você é professora? sou professora dá aula pra criança os capirotinhos mesmo os demônios satanás na terra isso aí que eu dou aula é você gosta de dar aula? nossa você pensa que meu Deus até os outros estão falando assim que a vacina agora que a gente está sendo vacinado graças a Deus que a vacina deixa às vezes a AstraZeneca deixa por exemplo algumas reações que pode dar dor no corpo dor de cabeça indisposição vai por culpa na vacina da coisa que é nossa ah puta que pariu olha se dor no corpo dor de cabeça indisposição foi coisa da vacina eu mamei a AstraZeneca que eu tenho isso desde que eu sou gente indisposição você acha que eu vou dar aula disposta? eu vou mas disposta é o cacete não sou professor de crossfit pra estar lá disposta tô lá e aí eu dou aula pra criança que eu sou peguei nas espécies pior que tem eu sou alfabetizadora que eu ensino as crianças é a sai do nada porque as a cabida da criança é o nada tem as crianças que elas são placebo na terra elas não não tem vida o Rodrigo elas não tem vida Rogério desculpa que eu também é que eu não tô boa aí você vai ensinar a criança você vai ensinar a criança aí você pega por exemplo aqui bala duas sílabas bala eles tão tudo lá te olhando e você sabe já o placebo tá lá aí você vai aqui duas balas B é que eu ia no país aqui B e a gente é tipo carcereira né porque você tem que ficar aqui porque eles são astutos o inimigo é ardiloso Vilela criança é assim a criança consegue matar brincando então você fica aqui B olhando pra eles olhando pro quadro mais A B mais A e todo mundo e sempre tem aquele que vai só aqui só na dublagem ele vem só na dublagem já se ligou B mais A e ele aqui L mais A todo mundo lá e ele aqui aí te irrita você acha que eu sou trouxa aí você chama ele creito vem aqui creito menino de 6 anos já tem luzes mas tem luzes na criança já no salão da Cráudia que ela vai aí chega o menino prestou atenção creito e ele diz sim mas o corpo dele diz não B sabe o B sabe o A B mais A dá fala creito tava aqui agora a gente viu isso agora a gente acabou de ver B mais A sabe o B você sabe o A B mais o A dá e faz conta faz conta acaba de ver aí você percebe que você não tem paciência quando você já tá respondendo por ele B mais A não é B é B não é B o L mais A não é lá e o diabo aqui resonera larga tudo fica sendo ameriqueia é uma bosta soubeu de usar criança outro dia perguntei pros meninos lá que as respostas surpreendavam ensinando as coisas informações silábicas eu falei alguém sabe o que são de sílabas um deles falou sei você sabe o que são de sílabas eu falei o que são de sílabas de sílabas são os que andavam com Jesus os discípulos é por isso que Jesus reuniu os de sílabas falou vão de dois em dois evangelizar desgraçado puta merda não dá aí falando de passeio você comentou o negócio de passeio a criança play center uma vez fui levar 32 crianças pro zoológico meu Deus 32 crianças 32 crianças vivas estavam vivas vivas vilela Rodrigo mexendo Rogério mexendo viva na sexta-feira passei geralmente na sexta por que a gente marca passei na sexta por que porque durante a semana você pode ameaçar eles ah não vai fazer não vai no zoo lógico entendeu ah não vai copiar quem não vai no zoo é a melhor semana você passa aqui de segunda a quinta aterrorizando você tem que tirar também um benefício do passeio só na bunda da gente não dá de quinta pra sexta você acredita de quinta pra sexta eu não dormi eu fiquei imaginando que as 32 crianças no zoológico eu não dormi de preocupação com os bichos coitado tinha animal que era o último da espécie falei vai acabar puta que pariu vai acabar a hora que os meus meninos souberem que é o último eles vão fazer questão de matar e a criança ela mata com assim ó ela mata assim no amor no amor é mata no amor quase liguei pro zoológico falei moço o que tem só um se aguarda porra vai dar merda vai dar merda não tem dinheiro pra pagar e não é entendeu é bicho exótico entendeu não é é coisa de mico leão não custa barato aí fui lá reunir as crianças chegou no dia reunir as crianças e o que você faz que a pessoa não tem noção primeira coisa que você vai dar um recado recolhe a autorização dos pais você vai conferir o estoque que você tem que contar aí você conta lá 32 recontei 32 aí auxiliar 32 todo mundo contou 32 pra não perder ninguém contamos o estoque aí fomos pra frente da escola esperar aí veio o ônibus virou o ônibus o ônibus virou o ônibus aí só desvê o ônibus drogado tudo alterado vocês estão assim de ver o ônibus é só o ônibus vocês veem o ônibus todo dia já estão drogados de ver o ônibus imagina que vem o pavão reganhado vocês vão fazer o que aí eu falei eu já arrependi minha vontade é falar chegou o ônibus vocês vão entrar no ônibus vão conhecer o ônibus e sair do ônibus e amanhã eu quero um trabalho sob o ônibus aí entrar no ônibus tudo drogado tudo cheirado já saia falando o caminho inteiro chegando lá você tem pra tempo você fala não corre não precisa correr vai o caminho inteiro não corre não precisa correr a hora que chega lá que abre a porta do ônibus quem olha de fora acha que tá pegando fogo dentro do ônibus porque sai tudo correndo 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 quando dá pra ver o desespero no olhar dos animais os bichos os bichos preguiços tentando sair a coruja era tranquila a coruja ficou assim depois não passei de escola vai dar merda as crianças saem tudo correndo só sai você andando não adianta o recado sai todos correndo só sai você andando e o gordinho te acompanhando porque o gordinho já cansa no ônibus ele já desce assado ele desce escadinho de noz assado arrancando a abel e tá assado é isso é um passeio é um passeio que às vezes é sete da manhã sete da manhã cedo umas crianças que já fede sete da manhã pela família você chama Enzo sovaca de Valdir como é que pode menino ele nasceu com sovaca de adulto como é que você fede sete da manhã desse jeito e aí vai passeio lindo não desliga né porque isso é responsabilidade sua você fica vem pra cá sai daí vai sem parar e as crianças não põe a mão não tem criança dá vontade de falar põe a mão põe a mão isso vai vai põe a mão isso vai mais vai vai mais vai vai confia vai vai o tigre é manso vai só vai lember tem que falar lember pra eles entenderem só vai lember aí dão comida pros bichos é um estresse não pode dar comida eles comem coisa específica e o gordinho falei eu não tô dando você também sabia que você não ia dividir né você eu sabia onde é que você arrumou essa banana por que que o macaco tá triste e aí é terrível aí é terrível na hora de ir embora tem maior confusão que aí fomos esperar o ônibus chegou o que você vai fazer conferiu o estoque você conferiu lá traz foi recontar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 26, 27, 28, 9, 30, 31 meu contato de novo alinha eles 1, 2, 3, 4, 5 cala a boca que gente falando é desconsente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 27, 28, 9, 30, 31 é horrível gente eu não desejo isso pra ninguém é horrível a sensação de você perder uma criança sem planejar meu é horrível e eu falei cadê esse menino cadê esse menino um clima de tensão aí eu falei pra auxiliar nós viemos que eu fiquei confuso nós viemos em 31, 32 ela falou 32 falei o gordinho se contou 1 ou 2 eu já não sabia mais aí de repente eu joguei pra eles nós viemos em 31 se eles falam sim então fechou o que acontece em Vegas fica em Vegas exatamente aí lá no fundo a Sofia chata sempre tem ela não língua presa ainda não potetor eu tô via bititetor língua presa potetor eu tô via bititetor eu falei o que é Sofia fala devagar o que foi potetor ninguém é só potetor quem que é potetor top m32 falei o que é potetor top m32 tá bom titetor mas Sofia 32 mas o que é que tá faltando Sofia potetor tá faltando o tetinho o que potetor tá faltando o tetinho Sofia não tô entendendo potetor Sofia a parte potetor tá tautando não precisa que a gente já sabe que tá tautando o que a gente quer saber quem é que tá tautando vamos focar em quem tá tautando então a parte potetor tá tautando nem precisa falar mais quem é que tá tautando ela falou o tetinho falei quem o tetinho falei eu não tenho tetinho falei não tenho olhei a chamada Taís Tiago falei eu tenho tetinho tem tetinho aí era quem o Serginho ah aí procura o Serginho não acha o Serginho cadê o Serginho e o Serginho perdido lá não achava o Serginho tinha um problema dor de barriga que não tinha o negócio do esfíncter e aí falei meu o Serginho cagou na calça o bicho comeu o Serginho cagado aí procura procura não acha procura não acha procura não acha de repente tocou o celular da diretora do motorista e falou diretor da escola eu falei lá com você puta essa é só horrível a alma chega eu saí do corpo aí eu peguei que travei mordi a leg e aí a diretor nem falou alô falou você já tá sabendo do Serginho eita nossa senhora quase que eu falei assim nossa senhora tão novo né puta que pariu puta que pariu por que que não foi a Sofia e aí ela falou o Serginho passou mal aí no zoológico foi com vergonha de falar com você que você os amiguinhos tirasse sarro dele que ele fez cocô na calça ele não quis falar com você não falou com com ninguém aí com auxiliar nem com você ele tava com muita vergonha achou um funcionário do zoológico alguém ligou pra casa da mãe dele a mãe dele já buscou ele faz umas três horas que ele tá em casa nossa senhora Jesus isso é coisa aí ela falou tá tudo bem liga pra minha mãe que não foi só ele que agou na calça não nossa senhora que eu relaxei é terrível é terrível lidar com criança professor que lida com criança nossa senhora tem um lugar já no coração de Jesus certeza você para pra pensar Rogério eu sou muito sou muito de Deus sou muito de Deus sou muito de Deus mas Jesus ele é o mestre dos mestres aquele que vem que nos ensinar qual que é a função de Jesus vem nos ensinar exatamente certo então aqui ele pegou um conteúdo que era muito restrito e ele passou o povão de uma maneira dele parábolas caramba então a função de Jesus era ensinar e qual que é a melhor idade de você aprender alguma coisa quando você é criança é a melhor idade de você aprender alguma coisa mas Jesus que veio pra ensinar sabendo que as crianças são capaz ele pegou uma turma do Eja que ele sabia que ele queria é imagina Deus falando assim você vai descer e você é Jesus você não pode dar mau exemplo você não vai poder brigar você não vai poder se estressar xingar você não vai poder xingar se bota a criança no plano de Jesus fode toda a salvação exatamente então Jesus falou pra não correr risco eu dou aula pro Eja e aí os adultos repassam entendi e assim nasceu a catequese entendeu é uma teoria de coisa e agora a gente tá nesse luto aí da volta às aulas da luta volta às aulas volta não volta é difícil ninguém sabe se vai voltar se não vai voltar eu voto com a condição falei pra diretora eu falei eu voto sim se eu ficar na porta da escola tirando a temperatura das crianças eu eu ficar eu já não confio que é a bosta daquela pistolinha lá já viu alguém aquela pistola pegar alguém com febre? nunca todo mundo passa todo mundo passa outro dia fui no mercado tinha 200 pessoas na fila todo mundo é ninguém pega ninguém e aquele negócio outro dia me mediu tava com 26 moço tô morta segundo seu aparelho aí cacete aí eu falei eu vou ficar uma coisa de minha confiança eu mesmo vou ficar lá todas as crianças aqui medindo aqui febre aqui 34 36 35 36 outro você faz e vou medir a hora que chegar o mais bagunceiro mesmo eu falo 39 vai embora lógico a hora que chegar o anticristo eu falo 42 sem chance de entrar por que que tá tão quente assim tava no inferno satanás o que que você tá falando não, não dá pelo amor de Deus e é muito difícil lidar com criança é uma situação você tem filhos você sabe é muita energia tá na escolinha agora a cada professor vacinado é uma mãe realizada exatamente nossa que desse pode voltar quando ele tava aqui não podia por causa da pandemia era um inferno cara ele gosta de ir pra escolinha e chega cansado isso que é bom é porque gasta energia com você é, cansa com a gente ele e a gente chega cansado em casa sabia? não é só ele não exatamente criança gasta muita energia o tempo todo por exemplo eu gosto muito de observar criança quando eu não tô em sala de aula você pega por exemplo eu tô sei lá rapazando lazer aí eu fico vendo as crianças no parquinho nossa senhora legal você ver as crianças no habitat natural delas na savana que o parquinho ele separa os homens dos meninos ele não tem regra sabe aquele parquinho mesmo que deixa acontecer não tem ninguém tomando conta tem ninguém e sempre tem os brinquedos que tem umas crianças sem noção do tamanho que tão brincando junto sabe? umas crianças de bigode que brincam com as outras e tem aqueles parquinhos que os brinquedos é conjugado que um lado escorrega o outro sobe o outro lado escorrega aqueles que tem vários escorregadores aqueles brinquedos que lá nossa senhora não tem o preferencial não tem o nada a criança faz o que ela quiser como que não morre criança lá né cara não morre né não morre que a criança também ela tem uma resistência diferente da nossa é incrível né bate cabeça esfola tudo e tá bem até os 6 anos todos são Wolverines se regeneram e aí sempre tem uma criança que ela acha que o brinquedo é pata pra ela aí ela entra ela sobe ela desce ela entra ela sobe ela desce ela aparece ou Super Mario ela desce num cano já aparece no outro ela desce num cano já aparece e a mãe botou o nome de Isaac Isaac bíblico a criança é o Isaac Isaac é o nome bíblico né adianta nada o Isaac acha que o brinquedo é dele e tem umas crianças que são mais tonsa tonsa é mais lerdo por exemplo Iago tá no mesmo brinquedo Iago Iago é tonso Iago apanha de João Bobo Iago cai machuca sozinho e aí você acha que Iago consegue brincar com o Isaac o Iago não consegue entrar na marginal que Isaac não deixa Iago tá aqui pisca ligado Isaac aqui Iago Isaac aqui Isaac nome bíblico a mãe tá ali a mãe evangélica tá ali cagando pra criança as outras mães tão com a raiva de Isaac você garra o ódio dos outros filhos e aí você vê um filho seu que tá sendo prejudicado você torce duas coisas você torce pelo bem do seu filho e pelo ruim do outro mas não pra machucar mas é só a quedinha só pra aprender uma lição é é e fica ali aí você chega a mãe que tira a criança do brinquedo e fala Iago às vezes a criança já tá oprimida e fala Iago desce Iago desce desce Iago que a mãe também quer que o filho marque território vai Iago Iago Isaac aqui ó aí a mãe pega e arranca Iago do coisa e leva pro outro brinquedo por exemplo pula-pula que foi um brinquedo também que não é pra criança não pula-pula é igual elevador ele só funciona com o limite de pouca pessoa é se não é se não é uma desgraça é filho e aí as crianças mais pesadas elas ditam o ritmo as mais pesadas tão se divertindo as mais leves elas tão apavoradas elas só não saem do pula-pula que ela não consegue a mãe fala vem Iago Iago tá aqui ó pro Iago quer sair mas você vê a cara de desespero na criança leve assim que os mais gordos tão pulando os mais leves tão só reagindo e aí não sai então quando você vê criança brincando as crianças elas não brincam elas se destroem elas se destroem e é sempre quando tá só você e elas elas não caem na escola é assim tá só você e a criança elas brincam elas não caem é virou mas vem a diretora vem o pai conhecer a escola aí o diabo vai no ouvido dele e fala vamos brincar de traumatismo crâniano aí é cabeça que voa é dedo que some aí ó desgraça eu sei com a cara de bunda assim é foda mas eu vou chamar o Diogo de volta aqui chama o Diogo e a gente vai pras perguntas do chat aí vamos lá mandíbula tem alguma pergunta aí cara perguntaram se o Diogo já riu muito de desculpa esfarrapada de aluno ou alguma coisa que o aluno falou na hora que piscou muito rápido piscou muito rápido é que o aluno pescou né ah pescou cara uma das esculpas mais esfarrapadas que eles dão e a gente finge que acredita é do tipo assim professor libera mais cedo eu vou perder o ônibus ah mentira esse cara você sabe onde ele mora é nem usa ônibus entendeu e aí é libera libera que senão eu vou perder alguma vez aconteceu uma situação muito muito constrangedora comigo nesse sentido eles sempre enxeram o saco libera cedo perdeu ônibus libera 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 cara e eu encerrando a turma ali e comecei a sentir aqui um uma coisa ali um borbulhaço que eu falei caralho tá pegado aqui e eu tava na dúvida em relação a intensidade que ia sair tipo assim eu não tava confiante de que eu ia soltar um um flatzinho falei meu pode ser o que no meio eu renoto e aí os alunos vão escutar você não quer é você tem que manter ele né tipo você nunca vai um professor peidar na sala de propósitos né você mantém um e nessa eu falei já tava chegando no final da aula eu falei cara eles liberam liberam hoje é o dia eu tô me passando vai pode ir pode ir 10 minutos mais cedo vai jura jura vai 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 aí eles começaram sair 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 e eu fechando aqui o diário fechando as coisas tá olhando na mesa eu olhei meio de de rabo de olho assim ah foram embora e mandei mas mandei cara nossa mas sem juro sem me poupar sabe saiu um peidão cara cara daqui a pouco eu escutei assim ó da aluna mais quieta e comportada da sala nossa professor cara eu não sabia o que eu fazia velho eu fiquei muito 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 constrangido porque não foi uma bagunceira um aluno pau no cozoeiro entendeu foi a mais comportada de todas velho que fez assim ó e ela ao invés de pô finge que não ouviu né ela fez nossa professor mano não sabia o que fazer velho não sabia o que fazer e aí espalhou né entre os alunos né outro dia vai dar aula ah o senhor libera a gente mais cedo o senhor não quer peidar o aí ele tirou o sal de você né nossa velho virou é aí todo mundo ficou sabendo né é uma merda pede o respeito é aí você também não tem nem muito como você tá na desvantagem você realmente fez né exatamente realmente fez manda perguntaram se é verdade que o professor de educação física sofre bullying cara cara na minha época eu sofria na minha também ele sofre bullying ah só falando entre os professores eu acho que em tudo também é não acho que entre os professores talvez ele sofre talvez mais pelo porque ele é talvez a vestimenta que ele tá sempre de nylon ou moletom alguma coisa assim e tal mas entre os alunos sofre tipo os bullying de de puta não você desde a época de sei lá de Moisés acho que o professor de educação física não chuta a bola de vôlei tem os caras é verdade cara os caras cagam chuta a bola de vôlei claro que a gente não falava isso pra ele mas o apelido do nosso professor de educação física era Rebundão Rebundão vamos ter aula com Rebundão nem sei por que que era e ficou né ficou mas era com aqueles shortinhos que ele usava aqueles shortinhos de corrida ah sei que daí eu tenho um cortezinho uma aberturinha do lado aqui mas é muito zoado mesmo cara e a educação física é um problema ali no ensino médio que como é uma fase meio que da conquista ninguém quer se expor numa coisa que não seja ruim né e as meninas por exemplo com 14, 15, 16 anos querem estar sempre bonitinha né é verdade aí é uma merda assim do tipo amanhã vai ter aula de atletismo tem que correr aí as meninas vão tipo de jeans pra não participar que não querem ficar feios assim na escola tem umas coisas assim meio fodas assim que o professor de educação física até brinco né cara o professor de educação física ele sofre muito porque você imagina controlar os alunos num ambiente fechado em sala de aula já é difícil né imagina o nosso semi-aberto é, o nosso semi-aberto né imagina o nosso semi-aberto no banho de sol deles que eles querem extravasar né nossa cara e o professor que pega a aula depois da educação física sofre também que é uma coisa que ninguém pensa né é porque a subaqueira volta né putz eles ficaram lá suando 50 minutos agora vão entrar num ambiente fechado a escola sempre tem dois ventiladores mas só pra um funcionar é porque os dois nunca funcionam ou um só funciona no exaustor o outro não funciona cara é uma estufa de CC né nossa fica uma estufa de CC ali bem pesada deixa eu dar uma dica enquanto isso rapidinho tá posso falar do podcast já claro posso falar você vai começar um podcast cara ali em Curitiba eu Rafael Aragão que esteve aqui dos três do sul Serginho Lacerda foi demais que é um puta humorista também é eu e o Serginho Lacerda a gente faz a Jovem Pan de Curitiba lá né a gente faz um programa chamado Boa da Pan que é bem legal e aí eu Serginho Lacerda e o Rafael Aragão a gente tá com um projeto que é Sala de Embarque que é um podcast vai chamar Sala de Embarque cara e como a gente mora em Curitiba a gente vai entrevistar muita gente legal que às vezes tá lá em Curitiba e a galera nem conhece né tipo o Shogun lutadora de lá o Anderson Silva morava em Curitiba o Vanderlei Silva é de Curitiba Curitiba é a capital da cerveja artesanal então a gente vai entrevistar uns caras que são referência de cerveja artesanal no Brasil inteiro e é tipo o Lava Jato de lá a gente vai entrevistar uma galera então só que a gente tem uma missão a gente precisa de mil inscritos pra pelo menos começar a live né então se você puder lá no seguir o Insta Sala de Embarque Insta Sala de Embarque e se inscrever lá tem um link nos stories na bio mas vai ser vai ser no YouTube vai ser no YouTube é que lá no Insta tem o link do canal do YouTube então vai lá arroba Insta Sala de Embarque então tá lá na bio e tá nos stories também segue a gente lá dá essa moral pra gente bater os mil inscritos e começar a entrar nessa aventura aí do podcast que legal você já tem sala já tem microfone tudo cara a gente finaliza estamos finalizando acho que hoje ou amanhã já tá os últimos testes técnicos semana que vem talvez já começa semana que vem a ideia é semana que vem terça que vem ali já fazer a primeira parada já vai ser bem legal boa boa show esse top o que mais mandíbula cara é verdade de uma história de um aluno que morreu e uma professora ficava continuava dando pessoa distraída dando presença pro cara verdade é verdade é porque você deve colher muita história que não aconteceu com você de professor mas que deve mandar como mandam pra gente deve mandar pra você muita muita coisa velho conta essa história conta essa história isso aconteceu comigo a professora era tão desligada o aluno faleceu e ela deixou pra fechar essa chamada mais pra frente foi acumulando o aluno morreu em abril só que ele ganhou presença até agosto é puta traje mas é foda tipo assim acontece acontece essas coisas tem história de professor que manda que tá tão louca que vai trabalhar de carro volta de ônibus esquece o carro esquece o carro chega em casa liga pra polícia foi meu roubar o meu carro professora que que tenta por exemplo já aconteceu com todo mundo separar o seu carro na rua e é atrás de você separar um parecido da mesma cor sim professora de chamar o chaveiro que o carro dela não tá abrindo ela mete a chave e não abre não abre mas o carro dela é o outro você acredita velho acredito e coisas que acontece que me contam que daí mandam pra mim de fala meu olha só o que aconteceu com isso olha só o que aconteceu em sala de aula você recebe muito muito é por e-mail tem um e-mail lá que tem no contato vacinação cara eu brinco muito do negócio do Celta professor tem muito Celta Celta é carro de professor é econômico esse carro é econômico carro 1.0 e aí aconteceu na vacinação cara que agora estão vacinando os professores aí é um tempo imagina a situação velho o Celta da professora bem na hora dela ela foi se vacinar e ela desligou na hora da vacina vacinou ela tava com a amiga a amiga vacinou na hora de voltar o Celta não pegava velho batia tec 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 foi juntando imagina já tinha uma fila enorme e todo mundo há duas horas na fila e buzinha vai 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 tiveram que juntar quatro enfermeiras empurrar o Celta da professora que situação né as enfermeiras já tá ali trampando solta o frente de mão empurrando o Celta é cara eu recebo muita muita história das mais variadas possíveis assim tipo o que aconteceu comigo aconteceu na minha escola que legal e ela é uma troca muito muito louca assim cara muito grande e como que é o show cara qual é a porcentagem de professores do show eu imagino que vai professor e eles levam um namorado amigo não sei o que a porcentagem de acompanhantes assim de conjugados tá aumentando hoje falando a grosso modo eu diria que é um 70-30 hoje mas eu posso te dizer que no começo era 95-5 e como é você conta as histórias e o pessoal deve urrar e falar é isso mesmo participa é isso mesmo sim você tem que colocar ordem também na sala algumas vezes já aconteceu eu fazendo Diogo Diogo foi ah eu queria ficar e conta um bagulho sabe assim conta uma coisa você tem que colocar ordem como se fosse professor às vezes também é eu falo assim cara uma vez aconteceu de fazer show e uma mulher queria até o Irineu que esteve aqui dos três estava comigo essa mulher ela estava tão se passando que o Irineu não conseguiu abrir o show que ele começou a fazer e aí a mulher falou assim ah gente ele tem piada com o nome dele que é Irineu eu me chamo Irineu ela assim Irineu do que? imagina você não dá você tá ligado não dá cara Irineu do Irineu Nicolete ah Nicolete e onde você nasceu Irineu? eu nasci em Gaspar ah Gaspar ah Gaspar tem parente mas qual dos Nicolete que tu é? ai cara querendo conversar aí chega uma hora o Irineu falou Diogo não 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 dá não dá não dá não consigo aí nem me chamou assim ele pensou como a galera veio pra ver o Diogo que é show de professor acho que quando ele entrar ele não vai dar bronca não é show dele né aí eu entrei comecei comecei essa mulher não parava aí eu não lembro dela tipo fulano vou falar uma coisa pra você sabe quando você tá dando aula e é um dia muito abençoado sabe que o pior aluno falta e por causa do que o pior aluno faltou você fica muito feliz aí eu falei eu sei então hoje eu não queria que você tivesse vindo se você tivesse faltado eu tava muito mais feliz você tá atrapalhando aí riu pra caramba aí depois que eu dei umas duas sapatadas ela cegou mas cara acontece assim e é tão novo e não é por mal né a pessoa tá querendo achando que tá ajudando o show né é tipo assim porque é tão novo você imagina é novo pra gente da comédia tem um nicho imagina pra eles também é muito novo talvez muitos deles nunca tinham ido num show de stand-up nunca tinham ido num show de stand-up tanto é que uma vez uma aficionou lá em Porto Alegre uma senhorinha muito querida no final quando ainda podia tirar foto entrou assim no camarim falou me abraçou falou eu adorei a sua palestra palestra porque não tem muita noção do que é o stand-up do que é o gênero do que é a cena da comédia deve vir gente mais velha também né velhinho vai cara então assim eu acho que a média de idade vai de uns 25 cara a 60 anos pra brincando gente que nunca iria num show de stand-up gente que nunca iria num show de stand-up isso é muito legal cara isso é muito legal e eu fico muito feliz feliz de eu falar pra professor eu ter caído nesse nicho ter cultivado esse nicho porque cara o humor pra eles vai pra um lugar diferente só do humor vai realmente pra uma coisa de resgate é total tipo cara eu recebo depoimentos mesmo assim puto Diogo eu tava mal eu tava doente pensando em desistir e ver se o vídeo me fez bem cara e ver se o vídeo me trouxe ou então assim coisas muito Diogo eu tava muito mal um dia eu tava muito mal muito mal aquele dia seu vídeo me salvou me fez bem sabe aquele dia eu dormi porque eu te assisti porque como é um público muito fragilizado né de várias questões de falta de valorização por N motivos o humor pra eles acaba entrando num lugar que fala de diferente né o humor por si só já salva a gente sabe disso o humor por si só já é um negócio impressionante mas pra eles vai pra essa linha ainda mais de urgência de resgate sabe então cara eu fico muito 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 feliz assim quando eu vejo esses depoimentos de além de eu ter me divertido com você né ele me trouxe alguma coisa a mais ele me resgatou assim é muito louco cara eu fico felizão e pra você não te incomoda fazer esse humor de nicho e falar pô eu quero fazer outras coisas não cara eu refleti muito sobre a conclusão que pra mim que eu cheguei que eu veredito assim cara enquanto eles me consumirem eu vou continuar fazendo a decisão de um dia mudar não vai ser minha vai ser deles do público do público se um dia eu ver que não por algum motivo não casa mais né diminuiu ali o consumo já não tem mais eu vou buscar me reinventar eu vou buscar fazer alguma outra coisa enfim mas enquanto eles estiverem me me consumindo cara eu quero muito continuar falando pra eles alimenta você fazer mais coisas sim cara putz você vê eu nunca fui te fazer personagem aí putz eu meti um personagem porque elas se identificaram eu falei cara vou fazer e te abre leque você falar em primeira pessoa né é diferente você contar uma história que te mandaram mas quando você conta uma história em primeira pessoa por mais que seja uma história talvez criada ah eu passei por isso eu não sei o que te abre um leque de possibilidades cara e ao mesmo tempo que é um nicho mas tem muita coisa a ser explorada tipo tem um show que eu tô criando que é de personagem porque você tem a merendeira você tem o cara que fica na portaria da escola você tem o Bedel que eu não sei como chama lá no Paraná mas é o Bedel o cara que fica no corredor ah que é tipo lá lá a gente vai chamar de é é um monitor é um monitor é um monitor geralmente é um monitor que fica ali olhando as crianças nos espaços comuns tal então tem muita coisa ainda pra pra ser feito enquanto eu puder ser aí ou de alguma maneira aí luz pra eles aí ter essa referência do humor da minha parte vou continuar sempre me reinventando ali é aí se um dia acabar daí a gente vai procurar mas é legal cara o Aragão com o Nítio do Pião o Cirilo né que é o cowboy o cara do interior é cara e é muito legal que abre espaço de uma coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer mas o Ventura que a princípio poderia parecer nichado que é a quebrada acaba sendo universal também eu acredito que o seu não é só professor que assiste é porque todo mundo já foi aluno né e porque da quebrada também muita gente se identifica talvez você não seja necessariamente da quebrada mas você conhece alguém da quebrada é exatamente a quebrada está presente é assim mesmo amigo meu fala assim é amigo meu fala assim eu conheço por causa do movimento x, y, z às vezes você não é da quebrada mas todo mundo sabe como funciona a quebrada é o que você falou todo mundo já foi aluno ou é aluno todo mundo já falou aluno por isso que nas histórias eu sempre te colocar te colocar de uma maneira que quem não é professor propriamente dito consiga também se divertir de alguma maneira tipo ah relembrando as coisas que aconteceram na escola e tal e é muito louco cara a gente que trabalha com humor a gente é muito muito privilegiado de trampar com isso né velho ganhar dinheiro pra fazer isso cara é e eu estou lendo umas coisas que falam do humor assim e a gente não tem noção de da ferramenta disso que cara olha só que louco né você é pai agora eu estava estudando do que que as pessoas riem porque assim a criança ri de uma coisa o adolescente ri de outra e o humor ele está sempre adaptado o humor ele é uma ferramenta totalmente aliada a nossa evolução por exemplo o humor ele libera dopamina né que é aquela substância química que dá prazer pra gente e o nosso cérebro ele é constantemente requer dopamina pra gente continuar tendo uma 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 sensação de prazer de recompensa e tal 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 né por isso que a gente pô a gente come prazer na comida pô dopamina sexo tal e o humor libera dopamina e cara tem um negócio muito curioso tipo quando o homem estava ali no estágio de evolução ali um pouco antes do homo sapiens tal ele consumiu começou a consumir um número muito elevado de carne junto com esse número muito elevado de carne veio também um número muito elevado de liberação de dopamina e aí o cérebro descobriu que a dopamina libera esse prazer e o homem continua cada vez mais buscando emoções novas intelectuais e emotivas então essa liberação da dopamina fez o tipo assim porra que mais que eu vou quero isso de novo então aí começaram a vir as relações sociais começaram a vir as relações afetivas começaram a vir outras coisas que desenvolveram então tipo assim e o humor tá muito ligado a isso você pega por exemplo uma criança por que a criança ri o humor tá ligado a nossa capacidade cognitiva de desenvolvimento então assim a criança quando ela nasce ela não sabe obviamente nada qual que é uma das primeiras coisas que a criança aprende noção de espaço por isso que o seu filho ri do esconder e voltar porque é uma das primeiras coisas que ela começa a aprender o pai tava aqui agora não tá existe uma barreira olha existe um perto existe um longe aí ela ri disso ela ri dessa descoberta quando você tampa o seu rosto você tá transgredindo esse espaço então o humor tá ligado à transgressão quando ela pô e a criança aprende então ela ri depois a criança no início ela só consegue distinguir o olhar ainda não sabe ver expressão os primeiros até o terceiro quarto mês depois ela começa a entender que existe uma expressão que daí é onde você começa a fazer e a criança ri você vai e a criança ri ela consegue distinguir que tem uma expressão e que as expressões são diferentes daí ela ri só que essa fase é uma fase que tem uma certa ambivalência porque às vezes a mesma reação que causa o riso tem criança que chora se assusta só quando ela chora ela afasta você para prontamente se você fizer uma coisa e a criança chorar você não vai fazer mais não gostou e ela entende que o choro afasta mas que o riso aproxima então ela começa a rir de coisas que ela nem tá gostando mas só pra aumentar o nível de interação dela e ela aprender cada vez mais com as pessoas então o riso tá totalmente ligado à nossa capacidade cognitiva e evolutiva cara a gente aprende porque a gente o riso foi um passo importante pra nos auxiliar nessa função de aprendizagem que legal isso e aí pros adolescentes e pra gente pros conflitos o riso vai entrar numa cara tem uma frase muito louca do Freud que fala assim a risada o riso é uma maneira da gente liberar uma agressividade de uma maneira socialmente admitida então assim a gente ri e a gente usa a ferramenta do humor pra gente liberar uma agressividade de uma maneira socialmente admitida faz sentido porque a gente não pode sair batendo nos olhos a gente pode sair brigando então o riso pra gente inconscientemente é uma maneira da gente liberar abafar e lidar com tudo isso com todos os problemas é um negócio muito louco cara se não fosse o humor se não fosse a risada cara como que seria cara como que seria e a gente lida com as nossas frustrações muitas vezes fazendo o que dando risada a gente lida com os nossos problemas muitas vezes o que pô dando risada na hora às vezes você não consegue mas depois que passa um pouquinho você já dá risada você já dá risada e até os tabus cara mas tem muito a ver quando você começa a rir de uma coisa quer dizer que você conseguiu como fala passar por aquilo já superado quando você supera você já dá risada sim e é uma maneira do nosso cérebro justamente é uma ferramenta do cérebro de achar soluções para conflitos que ele ainda não tem a resposta é vai risado entendeu e é um negócio muito louco cara teve uma pesquisa que eu tava lendo já ouviu falar da epidemia do riso não aconteceu lá nos Estados Unidos acho que foi em 62 cara uma escola a menina começou a rir escola só pra meninas assim começou a rir na Tasmania começou a rir aí sem motivo nenhuma amiga dela começou a rir também depois outra começou a rir em pouco tempo no mesmo dia metade da escola tava rindo sem motivo caramba que doido sem motivo cara essa epidemia passou da escola foi pra cidade depois só que era uma pequena aldeia várias pessoas da aldeia estavam rindo estavam rindo tiveram que fechar a escola porque constataram que era uma epidemia de risada que ninguém sabia muito bem o que tava acontecendo depois de 18 meses um ano e meio a pandemia a epidemia cessou sem nenhum tipo de tratamento normalmente ela foi acabando e aí começaram a estudar o que aconteceu o que foi e aí descobriram que era uma região que eles tinham acabado de passar por um processo de separação acho que eles pertenciam a Grã-Bretanha e mudaram enfim tinha tido uma ruptura cultural muito muito grande eles começaram a adotar outras comportamentos culturais então assim os adolescentes foram muito tiveram que passar por uma revolução muito grande na maneira deles por exemplo entrou muito cultura ocidental entrou muito questão do cristianismo então coisas que eles já não estavam habituados eles tiveram que se habituar muito rápido e aí diz que uma das teorias é a risada foi uma maneira da população inconscientemente reagia a todos esses conflitos culturais que estavam acontecendo e aí a galera como sorri sem parar mas é foda quando uma pessoa começa a rir não pode rir num velório aí é coisa insuportável todo mundo rindo você não quer rir e você não quer rir aí você começa a rir mais nosso amigo aqui ele é assim não eu tava lendo um chat de uma pessoa que tinha perdido o movimento da perna e ele não conseguia parar de rir e é porque daí o cérebro faz associações que ele não poderia fazer não pode rir e aí quando não pode rir aí a pessoa não consegue parar de rir é por isso que a gente ri do humor nonsense que é humor sem sentido nenhum e você fala cara isso não tem sentido eu não consigo parar o cérebro completo é ele é completo ele faz ali algumas coisas muito loucas cara e aí a gente tem uma arma de trabalho nas mãos que é o humor e a gente nem tem noção de como isso contribui enquanto humanidade enquanto sociedade que isso é muito louco e é muito complexo a gente falar de humor é muito complexo e eu tô ouvindo umas paradas assim que você fica caralho esse lance que a gente trabalha ele vai além não é uma coisa do tipo binário que a gente fala o humor tem limite não tem limite o humor não sei o que nem é isso cara é muito maior do que isso é um negócio muito louco é verdade meu eu nunca tinha parado pra pensar nisso Mandíbula tem mais alguma alguma pergunta algumas perguntas finais aqui tô preocupado com o horário dele também vai não tá tranquilo então vai tinham perguntado como é que sabe quando o aluno tá saindo realmente pra ir no banheiro ou pra dar aquele miguezinho e dar aquele passeado na escola e matar uma aula porque eu modéstia à parte eu era o rei e eu era amigo de todos os monitores então eu saia falou não era mesmo o bem relacionado falou era amigo dos monitores mas dos alunos ninguém é o diabo eu excluído dos alunos só era amigo dos monitores aí eu passava passeando pela escola o cara você tá passeando eu falei a aula tá chata não sei o que ele não tranquilo vai dá uma volta só que sai fora protegidinho eu acho que o professor ele fica ligado meio que na frequência né beleza você tem aí uma margem de mijar uma vez por pô mas pô mijar porra o que tá acontecendo né por tudo da hora e a maneira do professor controlar é a questão da unitária né que sempre tem aquela coisa tipo professor posso ir no banheiro não espera o outro voltar sempre é um por vez né sempre é um por vez pra não virar a zona entendeu e aí às vezes dá uma professora também que não é muito boa da memória dá uma confundida na escala dá problema né aí o outro pede professor posso ir fala vai que o outro já voltou foi o professor mas eu que tinha pedido você fala cala a boca é o que manda aqui você não vai dar o braço a torcer entendeu você não vai falar tá bom errei pode ir também não ele primeiro ele primeiro tipo assim a bexiga dele tá inchada tô vendo daqui e tanto é que um dos sentimentos que a gente tem quando entra pra faculdade que é uma coisa idiota que você pensa cara agora eu posso ir no banheiro sem pedir é verdade cara eu virei homem cara eu lembrava disso posso ir no banheiro chegar a hora que quiser na sala levantavam no banheiro é maioridade renal não tem maioridade penal você adquiriu a maioridade renal posso ir lá você já chegou a se esconder no banheiro alguma coisa pra aula pra fugir da aula pra não dar aula não mas uma vez eu me ferrei porque eu tive dor de barriga e assim a gente não gosta de cagar no mesmo banheiro dos alunos ah não é ruim pra gente o cara vê você entrando é não dá e aí tem o banheiro dos professores eu fui lá tava ocupado e eu tava naquela dor de barriga bicho não dava esperar estourou a barragem não tem estourou a barragem é não não tem não tem o que fazer chega um momento que você não segura mais não é entrega você só vai escolher aonde você vai depositar porque o que você vai cagar é fato aí eu falei cara vou ter que ir no banheiro dos moleques vou ter que ir no banheiro dos alunos e aí eu falei cara eu fui bem aqui eu fui bem olhava vi que não tinha ninguém no corredor parava olhava parecia que eu tava invadindo a comunidade sabe já assistiu o filme já é isso cara aqui olhando olhando cara com muito sacrifício no miudinho fui cheguei e vi que não tinha ninguém pô entrei e o banheiro dos alunos é uma merda porque as portas muitas das vezes aqueles trincos não funcionam mais estão regaçados e eles colocam um vão embaixo toda porta de banheiro de escola tem um vão um vão enorme embaixo pra você ver quem tá cagando lá dentro exato cara e aí é uma merda fui eu cagar no banheiro dos alunos segurando a porta aqui né é porque não tem trinco é segurando a porta e de repente eu escutei uns três alunos chegarem três alunos chegaram eu falei e aí eles começaram vai cagão vai cagão e aí eu falei meu quando eu vi que eles entraram a primeira coisa que eu fiz eu recolhi minha perna subi minha perna pra eles não verem qual é o o aluno que caga de sapato social nenhum qual aluno que caga de ferracino imagina a minha situação olha que situação indigna eu com a minha perna pra cima segurando a porta porque eles estavam esmurrando e aí e cara eu falei meu deus quem é o vai cagão e eu olhava por baixo da porta quem é o cagão vai 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 e batendo na porta batendo na porta batendo na porta cara eu tô fudido esses moleques não vão sair daqui cara não vão sair daqui e aí velho eles moleque é foda né daí eles pensaram ah não tá falando vamos zoar né aí mano pegaram papel higiênico começaram a molhar e tacar pra dentro da 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 guaretinha vai cagão e blá os papéis blá e eu desviando cara e eu não podia xingar velho eu não podia falar ô molecada saindo da eles iam puta e é o professor cara mas não deu certo eu fiquei ali eles jogaram papel papel não chegava ninguém jogaram um monte de papel não sei o que aí mesmo assim descobriram né porque eu me limpei tudo mas a hora que eu voltei pra sala quem é que pra cagar se molha a ombro molha a cabeça é eu voltei tudo zoado né e aí virou cara ah o professor cagão o professor cagão e cara uma bosta porque assim é um negócio que não tem como você nem chiar né velho aí qualquer coisa que eu fazia enfim a gente vou lá na na secretaria buscar uma atividade vai cagão ah molecada né velho depois de um tempo pega intimidade aí já era né mas foi um aperto que eu passei uma vez de cagar no banheiro dos meninos e ter que disfarçar é foda é bem difícil tem mais alguma mandíbulas deu aí obrigado Diogão cara muito legal ver essa sua evolução artística evolução na profissão aí cara uma coisa que a gente gosta tanto de fazer e aquilo que você falou cara você tá ganhando dinheiro com isso tá vivendo disso cara muito privilegiado é um privilégio né sim muito cara muito agradecido ainda a gente tem que agradecer muito de poder gerar essa coisa tão legal e ainda bem que tá voltando os shows aos poucos mas estão voltando putz cara eu confesso que eu fiquei meio frustrado que eu achei que as coisas fossem andar um pouco mais rápido não só eu né acho que todo mundo né mas torcei pras coisas andarem logo e o ano que vem a gente poder tá de novo na ativa vai aos poucos e o ano que vem acho que melhora né cara também tô feliz de estar aqui feliz por você e eu acho que algumas pessoas na comédia elas tem uma qualidade que foi uma que eu sempre admirei muito que tipo eu vejo em você vejo no Diogo vejo no Padilha que é a questão de trabalhar cara eu sempre coloquei cara o cara que faz mais sucesso o cara que tá em alta não necessariamente é o melhor mas é o que mais trabalha assim eu comecei a observar isso sabe eu concordo e eu acho que cara tipo uma galera aí que poderia tá melhor poderia tá melhor e porque cara isso daqui é você tem que desprender energia como se fosse um trampo velho então você tem que ralar você tem que entender que trabalha você tem que escrever você tem que sabe as outras pessoas que trabalham aí ou professores em qualquer ambiente corporativo as pessoas tem que desprender oito horas energia numa coisa que nem gosta porque que a gente não vai desprender essa energia numa coisa que a gente tem prazer exatamente faz todo sentido é isso que eu penso assim por que não escrever todo dia por que não me dedicar a melhorar é um processo que você só vai colher né então eu sei quando eu comecei a fazer vídeo eu pensei não cara não necessariamente é o cara que é o melhor que vai despontar é o cara que trabalhar mais é vamos trabalhar vamos criar você vai ficando melhor vai ficar não tem como você não se retribuir de alguma maneira de você não melhorar né quanto mais você consumir quanto mais você beber daquela água mais você vai tipo ter fruto daquilo né exato e aí pô do caralho então pô que legal fiquei feliz o projetão tá regaçando obrigado cara e aqui a gente tá celebrando então essa sua carreira e sua história de vida e uma das perguntas que eu sempre faço no final é olhando pra trás qual foi o momento mais complicado da sua vida o momento mais difícil da sua vida da sua carreira cara foi numa dessas tentativas de acertar um dos momentos mais indignos da minha vida foi quando eu fiz um vídeo vestido de minion que o que o se pintou de amarelo não cara eu e o Aragão eu aluguei uma paguei eu aluguei uma fantasia velha uma fantasia 300 pila aluguei eu falei Varagão vamos arrebentar tive uma ideia ele também se vestiu ele algumas vezes ele algumas vezes eu falei eu vou dirigir a cena e às vezes você se veste às vezes eu ele é parceiraço eu falei cara o filme do minion estourou eu falei vamos fazer um vídeo dos minions procurando um novo um novo malvado favorito e a gente vai até a a câmara dos deputados daqui do Paraná vamos lá no centro cívico de Curitiba e vamos fingir que estamos procurando um político daí o político é malvado a ideia é boa você vai arrebentar vamos não e aí fizemos porque o minion não fala né e aí a gente fez tipo uma plaquinha assim do lugar e o minion tipo ficava apontando a placa pra pessoa tipo o vídeo tem um sentido mas cara a gente chegou na rodoviária que a gente fez tipo um ali um um storytelling de tipo onde a gente iria descer só que o filme tava tão estourado que a hora que a gente chegava nos lugares eles não imaginavam que era um vídeo que tava sendo feito eles imaginavam que era a ação do lugar então a gente chegava na rodoviária o minion o minion o minion os flanelinhas vinha o minion o minion o minion faz foto com o minion e não sei o que não tinha cara e a gente gente é um vídeo a gente tá fazendo mano a gente ficava mais tempo fazendo foto velho fazendo foto a gente foi lá num shopping que chama Shopping Estação vamos pegar aqui mano a hora que o Aragão chegou de minion no shopping que olha a nossa cabeça também zilhões de crianças o que eles pensaram a ação do shopping e aí o segurança foi eu de longe filmando e o Aragão o minion e o Aragão ficou aqui o minion o minion o minion o minion o minion cara eu era uma fantasia enorme parecia um grande comprimidão a fantasia chegava cara até 1,90 de altura um metro e meio o Aragão aí o segurança veio tirar a satisfação com o Aragão que eu tava mais de longe falou assim quem são vocês quem são vocês e o Aragão não queria falar cara o Aragão ele queria falar como gente porque ele falou eu vou sair do personagem eu não quero as crianças estão aqui muito perto e o segurança falou quem são vocês aí ele me apontava ficava fala com ele lá se você e cara aí fomos expulsos do shopping não era uma ação do shopping tivemos que sair do shopping cara aí a gente se fudeu pra fazer o vídeo rodamos vários pontos lá passamos aperto cara eu fiquei tipo umas 14 horas editando fiquei dois dias editando eu falei Aragão amanhã sobe velho amanhã se prepara bicho amanhã vai dar um puta isso que é foda foi depois desse vídeo que eu tive o hype de cara subiu tipo subi sei lá 9 da noite falei cara eu nem vou ver hoje eu quero deixar pra acordar e ver o regaço eu acordei no outro dia tinha 27 views cara é muito foda então foi um momento que eu falei cara a gente às vezes também erra uns tiros tentar acertar você erra uns tiros com certeza eu já dei vários tiros também falei não vai arrebentar vai cara você cria uma expectativa que na sua acabei eu pensei num negócio tão incrível velho tão incrível só que é incrível pra você né cara aquela toda magia tá só no seu coração as pessoas tão cagando velho esse vídeo tá no ar ainda cara não tá não tá não tá quando eu comecei a despontar foi uma das primeiras coisas que eu tirei falei não vou não vou deixar vai que alguém copiou esse vídeo aí né coloca o link nos comentários pelo amor de Deus cara não vou deixar e aí foi o lance do ponto baixo de conseguir segunda pergunta seguinte iremos morrer um dia Diogo mas não agora não dá um pouco tempo aqui pra frente mas quais seriam suas últimas palavras pra quem voltar nesse vídeo daqui a 20 30 anos da minha lápide ali que talvez fosse o epitáfio o epitáfio se o procuras aqui está procurando errado ele não está aqui ele foi cremado tá no vaso na casa uma coisa de ressurreição tô ligado ele só foi queimado só foi cremado ele só está em outro lugar não mas tomara que em alma a gente esteja em outro lugar mas é eu realmente acredito nisso mas acho que seria isso se procurar aqui ele não está mais e a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida imagino que tenha várias mas alguma dúvida alguma pergunta que não foi respondida ainda vou tentar responder com a minha inteligência limitada cara é uma coisa que sei lá que é muito conflituosa pra mim é eu tenho muita eu tenho muita convicção de que Deus existe muita convicção de que Deus existe eu só me pergunto olhando os exemplos que deveriam ser a figura de Deus pra gente como por exemplo igreja e coisas afins eu não tenho dúvida de que Deus existe mas eu fico me perguntando onde é que está Deus que está cada vez mais difícil encontrar sabe onde é que está está dentro de você dentro da gente dentro do mandíbula também está Deus ou não espero que sim espero que sim dentro de cada um que está assistindo obrigado cara irmão eu que agradeço que você não perca seu voo se é voo mesmo se não é ônibus mas obrigado Diogo que está sempre as portas abertas aqui e muito feliz com o seu sucesso principalmente porque eu vi você no começo lá e a gente fazendo show show de bola eu fico feliz estar aqui e o último siga lá siga lá Diogo Almeida e Maurício todas as redes sociais e todos os professores que estão acompanhando aqui sigam aqui acompanhem esse projeto que é muito bate-papo legal se inscrevam aqui no canal do podcast acompanhem o Rogério Vilela nas redes e cara e também você siga lá o insta sala de embarque tá bom a gente precisa de mim inscrito sala de embarque e um abraço para a galera da Jovem Pan sempre no Boa da Pan lá também se quiser também me achar lá tudo Diogo Almeida e Maurício nas redes sociais Vilela foi uma honra obrigado irmão tá aqui show de bola obrigado já se inscrevam lá então sala de embarque porque vai ter mil até o final desse daqui já bateu 100 mil e se inscreva no nosso canal oficial de cortes não é mesmo mandíbulo que mais estamos em todas as plataformas de áudio segue a gente lá no seu agregador de áudio favorito e também segue a gente no insta no tiktok e o Vilela também no insta arroba Vilela e no facebook do Rogério Vilela exatamente obrigado gente se você é professor tá com a gente porque pô eu fui professor ele também minha mãe meu pai professor e é uma classe muito 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 importante né cara cara muito 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 tem que ser muito mais valorizada infelizmente não é todo mundo tem professor que lembra muito eu lembro vários professores que foram muito importantes na minha vida e se eu tô aqui hoje em dia fazendo isso você também é por causa desses professores que deram algum encaminhamento pra gente não tenha dúvida disso então nosso salve aí pra todos os professores que eu tenho uma frase que pra mim é muito verdade a educação no Brasil só continua funcionando porque o professor ele compensa toda a fragilidade do sistema dele toda a fragilidade do coletivo o professor compensa no individual é verdade um material que falta uma condição que não tem uma grana que não tem o professor de maneira individual ele compensa uma fragilidade do sistema não só o professor policial toda a galera aí de frente tem sempre que no individual compensar uma fragilidade sistêmica do coletivo então nosso salve pra todos os professores pra todo mundo que passou pela escola e especialmente se você é professor deixa nos comentários a sua experiência se eu sou professor e tal eu vi esse vídeo e conta uma historinha que aí ele vai contar já vou lá e já pego e já fazemos a sua história virar valeu gente até mais obrigado tchau